Bom dia a todos e todas, eu sou Carlos Eduardo Comas, junto com Juliano Caldas de Vasconcelos, eu sou, somos os anfitriões dessa sessão livre, intitulada Oscar Niemeyer Parcerias, que quer abordar a questão da autoria nas obras de Niemeyer, desenvolvimento de projetos, participação de outros projetistas, reconhecimento e legitimação póstuma de trabalhos iniciados por eles. A Brange, as três primeiras décadas da obra de Oscar Niemeyer, partindo da experiência com Le Corbusier até os projetos da UNB em Brasília, passa pelo projeto da obra do Berço, pelo pavilhão de Nova Iorque, a sede da ONU e pelo projeto do Itamaraty. A ordem prevista é a seguinte, nós vamos começar com o valoroso desenhista, Corbu Oscar Rio, 36, que será apresentado por Marcos Leite Almeida, mestre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A seguir, nós teremos Poética em Construção, Afluências na Obra do Berço, que estará sendo apresentado por Denise Nunes Viana, doutora da Universidade Federal Fluminense. Depois toca a mim discorrer sobre a brasilidade do amanhã, e a Lúcio Oscar Nova Iorque, 39. A seguir, a sede das Nações Unidas e seus autores, por Elcio Gomes Silva, doutor da Universidade de Brasília. Projetar em diálogo com Oscar Niemeyer e Milton Ramos, na produção do Palácio do Itamaraty, que vai ser apresentado por Cláudio Comas Brandão, mestre da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, finalmente, o criador e construtor, a colaboração com José Filmeiras Lima, Lê Lê, nos projetos pré-moldados de Oscar Niemeyer para a UNB, que vai ser apresentado pelo meu companheiro de mesa, Juliano Caldas de Vasconcelos, mestre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a ideia são 15 minutos de exposição para cada um, e, se houver tempo no final, nós podemos, então, abrir para debates, para perguntas e debates. Então, eu passaria de imediato a palavra ao Marcos Leite Almeida. Ok. E também é co-autor da minha apresentação. Certo. Vou fazer um bom dia a todos. Só gostaria da confirmação se já está compartilhada a tela, está ok? Está ok. Está ok? Bom, então, bom dia a todos. Agradecer a participação. E o professor Comas também é co-autor nesse trabalho. Esse trabalho, ele tem relação direta com a tese de doutorado, que ora está em elaboração, e já passou pela fase de qualificação. Então, um agradecimento também que eu gostaria de fazer é a CAPES, pelo fomento que faz essa pesquisa através de uma bolsa. Bom, vamos ao trabalho. Eu vou me permitir fazer uma breve leitura e depois alguns comentários ilustrados com imagens. Entre julho e agosto de 1936, Corbizia e Niemeyer trabalham no plano da Universidade do Brasil e no projeto para o Palácio do Ministério da Educação e Saúde. As atribuições de cada um dos arquitetos eram proporcionais às suas carreiras e biografias. O Le Corbizia é já uma figura expoente no plano internacional e o Niemeyer é um arquiteto que teve sua formação em 1934 e estava no início de carreira. Corbú vem ao Brasil na qualidade de consultor, enquanto Oscar Niemeyer é destacado para acompanhá-lo e auxiliá-lo como, aspas, desenhista. É durante esse convívio que se revela o excepcional talento de Oscar. Isso é uma das lendas da nossa historiografia que precisa ser melhor explicada. Esse termo desenhista, eu acho que ele não se enquadra muito bem nas circunstâncias reais desse convívio. O que foi produzido durante o período? Quais os documentos e desenhos foram preservados? Pesquisa nos acervos e arquivos da Fundação Le Corbizia, no acervo Capanema, no IFAN e no Museu Nacional de Belas Artes, e na Casa de Lúcio Costa, levantou mais de 800 documentos, entre cartas, relatórios, pareceres, projetos, fotografias, croquis, matérias de jornal, etc. Relativos à passagem de Le Corbizia pelo Rio, entre eles, os documentos e materiais relativos aos projetos em específico da cidade universitária e do ministério. Alguns deles foram publicados pelos próprios arquitetos e em livros, enquanto muitos outros ainda não o foram. Nas diferentes publicações, nenhum dos projetos é apresentado de forma completa, com os elementos suficientes que possibilitem a sua apresentação integral. Essa lacuna é aqui preenchida. A compilação dos documentos possibilitou reunir novamente o jogo completo com os desenhos e memórias da cidade universitária e do ministério. Este, o ministério, contempla duas versões, uma para o terreno Beira-Mar e outra para o terreno da Esplanada do Castelo. Além daquilo que foi entregue pelo consultor ao ministro Capanema, de forma complementar, registramos e apresentamos a documentação do estudo que orientou a solução definitiva para a futura sede do ministério, elaborado por Oscar Niemeyer após o retorno de Le Corbizia à França, que foi entregue em janeiro de 1937. Além da reunião e análise do material relativo à apresentação e ou entrega dos projetos, interessa observar e analisar essa documentação quanto à sua elaboração e desenvolvimento. Graças à qualidade das digitalizações dos originais, é possível agora ter uma nova leitura do material, seja por observá-lo em cores, seja por permitir ver detalhes e informações não percebidas anteriormente, seja pela ilegibilidade das reproduções já veiculadas em outras publicações. O processo de projeto, a partir disso, se revela por minúsculos croquis, por anotações de borda de prancha, por traçados geométricos, por testes e alternativas esboçados, etc. Especificamente sobre o projeto do ministério, dos 21 originais obtidos na Fundação Le Corbizia, apenas seis foram entregues ao ministro. Os demais são desenhos incompletos, que apresentam maior grau de precisão na sua construção. É possível que os seus executores tenham sido diferentes. O detalhe na observação das técnicas, do traço e da caligrafia, aqui vamos entender como caligrafia, tanto a escrita quanto a gráfica, nos dão respostas preliminares. Com elas, é possível avaliar a participação de Oscar no processo, em termos do qual foi o limiar entre a figura de desenhista e a figura de arquiteto, colaborador, mesmo que subordinado ao mestre em um ateliê. Quais desenhos de apresentação e entrega foram realizados a partir de orientação direta de Le Corbizia? Quais podem ter sido elaborados e realizados pelo próprio Oscar? Para tanto, foi feita a verificação nos croquis e esboços remanescentes nos carnês e caer de Dezan, remanescentes na Fundação Le Corbizia, e nos originais pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. A sucessão dos acontecimentos, conferências, cartas, reuniões, entregas preliminares e entregas finais ocorreram durante a estadia de Corbou entre 13 de julho e 15 de agosto de 1936, juntamente com a datação de alguns desenhos, foram colocadas em uma linha de tempo. Isso é um elemento fundamental na determinação do tempo e prazos dedicados a cada projeto. Após o retorno de Le Corbizia para a França, Lúcio desenvolve um novo projeto para a cidade universitária, entregue em outubro de 1936. Oscar integra a equipe da CUB, sendo o responsável pelas perspectivas de conjunto e pelo projeto do Clube de Estudantes. A revelação do talento ocorre, também a partir do convívio de Le Corbizia, mas sobre uma base construída durante a sua formação na EMA. Durante o estágio no escritório de Lúcio, pelo estudo, confesso e aprofundado da obra corbusiana. Certa é a influência direta de Corbizia na forma como Oscar passa a representar seus projetos a partir de agosto de 1936. Basta a mera comparação entre os desenhos anteriores e posteriores ao contato com... Para perceber, desculpe, as coisas lindas referidas por Lúcio Costa. E aí eu vou fazer valer da citação que está no início do trabalho, que é através de duas cartas trocadas entre Lúcio e Corbizia entre novembro e dezembro de 1936, onde, na primeira delas, o Le Corbizia pergunta o que é feito daquele valoroso Oscar e suas belas perspectivas. E Lúcio responde. O seu PS, na carta anterior, deixou Oscar emocionado. Ele está fazendo coisas lindas no momento. A sua visita abriu novos horizontes para ele. Bom, gostaria de apresentar agora ou ilustrar um pouco do que está no texto. Essa seria a associação dos fatos que foram encadeados para que se pudesse chegar a algumas conclusões. E uma síntese desses fatos colocados aqui em linha de tempo em termos de como se procedeu a divisão do tempo do Lúcio e Corbizia no Brasil entre as suas atividades de conferência, consultoria e desenvolvimento dos projetos. Consultoria no âmbito da análise do projeto brasileiro, que existia até então para o Ministério. Desenvolvimento dos projetos do Ministério e da cidade universitária. E a questão das conferências, que é outro fato importante para a gente entender esse impacto do método e dos processos do Lé Corbizia em termos de articulação teórica e exposição prática na medida que ele desenhava durante as conferências. Esses são os desenhos conhecidos da coleção Bardi que estão na EMBA. O material levantado na Fundação Lé Corbizia é bastante importante porque ele permite tentar montar uma linha de tempo, também em termos de quando as soluções aparecem, em termos de croquis e desenhos. Isso é a agenda que o Lé Corbizia usou entre 1936 e 1937. É a agenda que compreende o período brasileiro e ela tem informações muito valiosas aqui que precisam ser também ainda todas detalhadas. os já conhecidos carnês, ou seja, onde ele desenvolvia estudos e pequenos croquis. Esse é o conjunto de desenhos que está de posse da Fundação Lé Corbizia, dos quais apenas os seis primeiros aqui foram entregues ao ministro. E é interessante observar que eu tenho uma certa dúvida quanto quais desenhos foram feitos primeiro e quais desenhos foram feitos depois, se esses realmente são desenhos iniciais que foram acabados para efeitos de apresentação, porque esses não foram terminados. Todo esse conjunto de desenho aqui está incompleto em termos de término dos desenhos. O conjunto de desenhos da cidade universitária, que estão de posse da Fundação, e uma coisa importante é que esses projetos começam a ser publicados em 1937 na Encyclopédia de L'Architecture de Construções Modernas, no tomo 10. Imediatamente, questão de mês ou dois meses no máximo, eles são publicados no Brasil. São desenhos que o Lé Corbizia levou para a França, alguns deles. A lista dos projetos que ele entrega para o ministro, junto com o relatório, e a reunião dos desenhos, aqui eu consegui reunir esses desenhos, parte deles está no IFAN, e parte deles com a Fundação Lé Corbizia, esse é o jogo de desenhos entregue para o ministro Capanema, quanto ao ministério, e o jogo de desenhos entregue ao ministro Capanema, também montado a partir das listas e do material de diferentes fontes, entregue da cidade universitária. Aqui um exemplo um pouco maior de um desses desenhos da cidade universitária, o exemplo de um dos desenhos do ministério, PM, Palácio do Ministro. E, quanto ao ministério, obviamente, todos sabem, são duas versões, uma para o terreno da esplanada do castelo, e esse terreno da esplanada do castelo eu procuro também na tese prefeitos do trabalho contextualizar os desenhos de aerial que subsidiou os projetos, por exemplo, os mapas que foram utilizados como base, esse é o mapa de 35 da cidade do Rio, procurando inserir e colocar com maior precisão a localização, claro, da quadra F do castelo, já conhecida, aqui está a Biblioteca Nacional, e aqui a localização do dito terreno da Beira-Mar, que não é onde está o MAM, como se costuma dizer corriqueiramente, a contextualização desses terrenos hoje, dentro da cidade do Rio. Aqui, também a título de ilustração, num período muito curto de tempo, quatro ou cinco dias, é que o Le Corbizé produz o tal conjunto de desenhos do castelo, que é publicado em 1939 no Brasil e está no acervo da Escola Nacional de Belas Artes e esse desenho específico no acervo Capanema, após a saída dele, é que o Oscar elabora e aí a questão de autoria é a autoria do Oscar, esse estudo, esse partido, esse estudo preliminar, ele é uma autoria solitária do Oscar, claro, depois do desenvolvimento como um todo do que se conhece até hoje, sem dúvida, é um trabalho de equipe, mas a autoria da versão que virá a ser desenvolvida como projeto do Ministério é a do Oscar e nota-se realmente essa mudança de expressão onde ele agrega e eu acho muito interessante esses desenhos, a forma de utilizar as cores comparada com esses desenhos produzidos pelo Oscar após a partida do Le Corbizé, mas já contam também com a sua caligrafia gráfica, que é própria. Uma das perspectivas principais da versão que viria a ser construída do Ministério. Bom, uma observação mais atenta dos desenhos e aqui são essas pranchas, os círculos indicam exatamente esse conteúdo paralelo ao desenho principal, o que denota que talvez essas tenham sido as pranchas de estudo que depois foram transformadas nas pranchas de entrega, porque as pranchas com desenho mais preciso, elas, a meu juízo, não foram terminadas. Então, a percepção das cores, das texturas, da série de informações e desenhos que existem, que são desenhos em paralelo, e que eu vou apresentando eles em sequência. Esse aqui, por exemplo, mostra a colocação de azulejos no painel lateral do auditório, na versão do Ministério Primeira Mar. Uma outra prancha também com essa série de observações, estudos e estudos a respeito do Brissolet, que nesse momento é fixo, não é o briso do Ministério, ou o desenho contextualizado na paisagem mesmo, um desenho de elevação, através do pilotis, a possibilidade de se ver o pão de açúcar. E essa prancha, em específico, é uma prancha bastante curiosa, porque ela denota que nessas ampliações revelariam informações escritas, e aqueles típicos desenhos de quem está decidindo soluções do projeto, ou até mesmo conversando com outra pessoa. Desenhos que estão de cabeça para baixo, como se duas pessoas estivessem debruçadas sobre a prancheta. É um desenho bastante curioso. E aqui um desses desenhos de traçados, que é da série, que eu chamo de série incompleta, o traçado com o módulo. Esse é um desenho bastante curioso. O módulo colocado aqui, e os traçados reguladores, estruturando a composição como um todo. E agora uma sequência de desenhos, que são desenhos do Oscar, que são os tais desenhos que o Le Corbusier diz que coloca na obra. O Oscar diz que foram publicados na obra completa, nos livros sobre o Le Corbusier, a conhecida perspectiva geral da cidade universitária, a perspectiva do museu, do museu, do museu, a perspectiva desde a parte alta do conjunto, vendo o seu hospital de clínicas, e a comparação entre o Proqui e o desenho elaborado, Corbusier e Oscar, Corbusier e Oscar, Corbusier e Oscar, que não é uma mera cópia, na verdade, quando alguém entra num processo de precisar um desenho, também o projeto acaba sendo precisado durante esses processos. E dois desenhos que eu gostaria de chamar a atenção, que são desenhos que não aparecem nos carnês, que não aparecem nas pranchas, não aparecem em outras situações, que são desenhos de interior da antecâmara do ministro e do gabinete do ministro, já estou encaminhando para finalizar, que revelam uma situação, além de serem desenhos que não têm paralelo em desenhos ou croquis esboçados pelo Le Corbusier, também revelam elementos que não aparecem na própria obra do Le Corbusier, como esse tipo de mesa, esse tipo de poltrona ou mesmo inserção de elementos que é possível se verificar nos desenhos das casas sem dono do Lúcio Costa, do qual o Oscar pode ter participado por ter sido estagiário ou mesmo nos projetos iniciais do Oscar. Esse aqui é o traço, são decisões, é, digamos, um projeto dentro do projeto, onde existe a definição do ambiente interno por parte do Oscar em paralelo com o projeto do Le Corbusier. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Denise? Eu tenho que parar o compartilhamento, imagina, não é? Sim. Ok. Denise? Denise? Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo. A senhora, Denise? Denise? Pronto. Microfone embaixo. Pronto, pronto. Já encontrei. Já está, a tela já apareceu para vocês? Já, já. Tudo certinho. Ok. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com essa companhia qualificada e fazer parte desse debate. Eu sou a professora Denise Nunes da Escola de Arquitetura e Urbanismo, como já disse o professor Comas. E o trabalho que eu trago aqui é um recorte numa pesquisa... Deixa eu até tirar se está aparecendo um pedacinho ali na minha tela. É um recorte numa pesquisa maior que eu trabalho intitulada Diálogos no Acervo Baumgart, desenvolvida pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Grupo de Estudos Arquitetura e Concepção Estrutural, o GEAS. Essa pesquisa é desenvolvida no acervo que está depositado no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ. Nós recebemos cerca de 3 mil projetos que compõem um acervo do período de 1926 a 2005, mas nós estamos nos concentrando no período de vida do engenheiro Emílio Baumgart, que foi até 1943. E desses 300 projetos, desses projetos, 3 mil projetos, nós já conseguimos catalogar 300. E a obra do Berço aparece em três inserções, 1938, 1940, que nós já encontramos em 1948. Então, essa segunda bibliografia, tanto o Mindley como o livro da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro, do Xavier Brito e Nobre, Lauro Calvalcanti, e da própria fundação e da instituição, seria um projeto individual do arquiteto Oscar Niemeyer. Mas, então, como é que se insere esse trabalho nessa mesa sobre parcerias do Niemeyer? Nós partimos da hipótese de que as transformações do projeto, que nós pudemos, estudando o projeto, nós percebemos, elas poderiam ser decorrentes das importantes experiências profissionais do arquiteto na segunda parte da década de 30, em especial no Edifício do MES, no Pavilhão Brasileiro da Exposição de Nova Iorque, além do contato direto com o Lúcio Costa e o Le Corbusier, como já apontou o Marcos. Então, aqui, a gente busca sistematizar essas conexões também e contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a obra e o autor. Roberto Segre e o Barqui também já apontam essa lacuna nos estudos sobre os primeiros projetos do Niemeyer. Então, essa é a contribuição que a gente vem trazer. Fazendo só um recortezinho rápido sobre a obra do Berço, não sei se todos conhecem, é uma instituição que foi fundada em 1928, ela funcionou até 1936 no bairro de Laranjeiras e, a partir de 1935, em 1935, ela recebe uma doação que é o terreno da Lagoa. Esse é um relatório da instituição, eles são muito organizados anualmente, eles informam toda a... como eles lidam com as verbas que recebem e tal. Então, eles informam que o projeto escolhido foi apresentado pelo arquiteto Oscar Niemeyer Filho, cujo plano satisfaz perfeitamente o programa da associação. mas, como eles não têm verba, eles vão construir em etapas, já é uma... o projeto já parte dessa ideia de ser construído em etapas. No entanto, consultando os guias de arquitetura, os guias de 2000, do Tchaikovsky, de 2016, da Maria Helena Salomão, a gente verifica que ele aparece uma parceria, colaboradores, dois colaboradores, o Olavo Redique de Campos e José de Souza Reis. E isso me surpreendeu bastante. E eu tentei entender de onde viria essa informação, porque tanto a Fundação quanto a própria instituição não falam dessa parceria e também outras publicações. Olhando essa revista PDF de 1937, que é a primeira publicação da obra do Berço, que é atribuída ao Oscar Niemeyer, como está marcada aqui à direita, eu vejo que logo abaixo vem uma publicação sobre o Instituto Nacional de Poericultura, onde aparecem os três autores. Então, uma suposição, até que eu coloco em questão aí, se alguém conhece, tem mais informações sobre isso, é que teria talvez aí havido alguma confusão e o Guia de 2000 publicou como parceria dos dois outros autores e o Guia de 2016 apenas replicou. Deixo essa aí como uma primeira questão. Bom, aí fazendo uma visita lá à obra do Berço, eu encontrei duas plantas que estão enquadradas, são quadros que estão lá na instituição, que apresentam duas fachadas, estudos de duas fachadas, uma perspectiva e dois cortes. A autoria não está assinada o projeto, mas a gente tem um carimbo de Oscar Niemeyer Filho, não sei se só aparece em outros projetos, gostaria também de saber dos colegas, que já encontraram esse tipo de assinatura através de um carimbo dele. Então, ampliando aqui a perspectiva para falar um pouco desse estudo, a gente percebe aqui, esse estudo me parece que não foi publicado, nunca vi nenhuma bibliografia, foi uma surpresa quando eu encontrei lá e a gente percebe um estudo ainda, um volume, eu não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas o volume frontal, percebe? Ah, ótimo. Então, a gente tem uma edificação composta por dois volumes, um em forma cúbica com dois pavimentos e outro em formato em L que é térreo. Esse foi o que foi inicialmente construído, essa parte posterior. A gente vê uma edificação implantada diretamente no solo, com dois pilares marcando a entrada principal e aqui na fachada lateral um esboço de brisas que depois nós vamos encontrar que eles vão migrar para a fachada principal que é a fachada da Lagoa. Então, esses estudos, eles nos mostram um Nehmeyer bem próximo das casas sem dono do Lúcio Costa, projetos do Jorge Moreira iniciais lá da casa Fernando Lira, filho, bem diferente do que vai ser efetivamente publicado. Então, a gente pode perceber, vamos dizer assim, primeiras parcerias, o que estava vivendo o Nehmeyer aí. Esse projeto, ele teria sido feito entre 35 e 36, porque em 37 há uma publicação, eu vou me adiantar um pouquinho para mostrar, uma publicação que já mostra um projeto bem, com bastante outras transformações, mas eu quero mostrar que ainda é só que essa parte posterior foi a construída, e uma outra questão que aparece aqui é que ele, essa parte posterior recebe o pó de habitar em 1936. Inclusive, há um projeto da SEDAI, eu pesquisei na SEDAI, eles têm essa legalização da parte de esgoto e água aqui da parte posterior. e eles usam o corte daquela planta que eu encontrei para essa legalização. Só que, consultando o Registro Geral de Imóveis, eu percebi, eu descobri que até hoje essa construção não tem habítese. O que existe lá, formalmente, é um terreno. Não sei como isso foi tombado se o projeto, se a construção não existe. Isso é outra questão curiosa. em 1937, o Niemeyer faz essa publicação onde ele diz que o projeto da parte posterior já está construído. Olha aqui a bandeirinha, gostei de ver a bandeirinha lá no projeto do Marcos Almeida. Aqui a bandeirinha que estava lá no projeto da universidade. Está ela aqui na frente também, que não foi, de fato, feito. Mas o que a gente vê aqui já é um edifício que apresenta uma forte referência à Le Corbusier, uma fachada em fita. O edifício se solta do solo pelos pilotis. A gente tem o terraço jardim aqui, já na cobertura desse novo pavimento aqui. Planta livre, fachada livre. Então, esse projeto de 38 no nosso acervo consta como o projeto do Emílio Bangar, projeto estrutural, com quem ele estava trabalhando no edifício do MES. Provavelmente, a convite do Nehamaia. E esse projeto ainda não o encontramos. Ele foi, efetivamente, construído. A imagem da esquerda é uma foto da construção com esses brises em concreto, em grelha em concreto na fachada. Então, aqui eu fiz uma... Eu coloquei à esquerda o projeto da obra do berço, essa que eu chamo de segunda versão do projeto, aquela primeira que eu encontrei, aquele estudo seria a primeira, onde a gente vê uma forte referência com o pavilhão de Nova York e com esse projeto de Auger, de Le Corbusier, de 1933, com a grelha de concreto. Bom, em 1939, a bibliografia nos... A gente parte em dizer que, ao retornar de Nova York, Nehamaia troca os brises por conta própria pelos brises móveis. E ele faz duas publicações sobre esse assunto em 1939, em 1940, defendendo os brises móveis. E nós vamos ter, então, uma nova... Desculpa, passei muito rápido. essa nova... Terceira etapa do projeto, uma nova fachada se coloca com a colocação dos novos brises. Chegamos, então, na quarta etapa do projeto, em 1940. Foi esse projeto que eu encontrei lá no acervo Baumgart, onde a gente tem uma continuidade de uma fachada, é construído o quarto pavimento, e aí a minha questão é se esse acréscimo pode ser acreditado da Nehemiah. Isso por algumas... Por algumas questões que eu coloquei. Essa planta é uma das plantas que nós temos lá no acervo. Não aparece o nome de Nehemiah, porque o cliente do Baumgart é a construtora. Então, aparece a construtora Cavalcante Machado. Ele... Ele... Ele projeta... Há um projeto aqui de um... de um pilotis com um capitel bastante... Vamos dizer assim, não conheço em outras obras do Nehemiah que isso tenha sido feito. E eu não consegui... Assim, foi um ponto de discussão por que teria sido definida essa forma, né? Se por uma economia para ter uma laje mais fina, é uma laje de 10. Então, foi necessário um capitel? E por que não foi um capitel simples? E foi... Esse resultado, não se assustem. É... Esse... Isso é o que está construído lá. Então, por que essa forma tão inusitada, né? Se a gente tem lá no primeiro pavimento uma laje plana com o pilar, né? Que a gente vai encontrar nas obras recorrentes nas obras modernas. Essa laje seria mais espessa e teria escondido o capitel? Nós não encontramos o projeto de 38 para a gente saber a espessura dessa laje e entender como é que foi esse sistema construtivo. Mas o fato é que essa imagem aqui à direita, ela é do primeiro pavimento. Ou seja, está suportando uma carga maior, não se encontrou uma razão dessa forma, porque teria se optado por essa forma e não por uma forma, pela forma, essa forma, essa pureza da laje, do pilar, encontrando com a laje. Então, o que eu percebo, colocando todos os projetos lado a lado, essa transformação do projeto e da forma e dos detalhes construtivos, quer dizer, nos três primeiros, a gente percebe essas parcerias pela qual que está acontecendo com o Nehemiah, no decorrer, inclusive, dessa linha do tempo que o Marcos Almeida mostra. E, nesse último, é uma questão também que eu levanto. apesar de que na fachada, há uma continuidade da fachada, nesses interiores, essa definição por esse pilar inusitado também nos faz perguntar se, nos anos 40, o Nehemiah já estava envolvido com grandes projetos, se ele, de fato, participou dessa última etapa. Então, aqui, o meu agradecimento à minha equipe que trabalhou, nossa bibliografia, essa contribuição que eu tenho para trazer para vocês e as questões que eu coloquei. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Perfeito tempo. Como é que eu saio daqui? É o share? Não, não é? O share já estou fazendo. Não, você tem que... Tira o share. O share screen. Tira o share lá em cima, você tem um negócio, uma opção para você tirar. Ah, tem, tem o stop. Espera aí, já achei. Stop share. Pronto. Tá, perfeito. Bom, agora me cabe fazer a nossa intervenção. Deixa eu... Juliano, como é que eu faço para fazer o... Compartilhar a tela ali? Não, não, Mano, eu compartilho a tela. É aqui no... Eu não consigo... Ele me toma toda a tela, o... Powerpoint, se eu abro ele... Se eu abro ele... Fizer minimizar, dá um ask que ele minimiza a tela cheia. Vamos ver, vamos ver uma coisa aqui. Tá, perfeito. Não. Aí ele volta. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora foi. Agora foi? Só tenho que deixar ele em modo apresentação, Como é que... É isso aí. Pode aplicar. Sim, mas agora... Ah, bom, tudo bem. Vai passando. Tá. Bom, vamos entrando direto já na apresentação. Eu gostaria de começar com o título e dizendo que Monumento Efêmero não é uma contradição e nada prova tanto isso como o Pavilhão Nacional de Feira Internacional e, por definição, é representativo da nacionalidade. Planejada em plena depressão, a Feira Mundial de Nova Iorque sonhava com o mundo do amanhã. Em março de 1938, Lúcio ganhará o concurso para o Pavilhão Brasileiro, promovido pelo Ministério de Transportes, por conta da maior brasilidade do seu anteprojeto. O segundo lugar fora do anteprojeto de seu antigo e valoroso desenhista, Oscar Niemeyer, a revelação na equipe do Ministério de Educação. Os projetos premiados ficaram de propriedade do Ministério do Trabalho. Perdão, o segundo lugar fora do Oscar Niemeyer por conta da sua maior funcionalidade. Os projetos premiados ficaram de propriedade do Ministério do Trabalho, mas o Lúcio e o Oscar se unem para fazer um novo projeto, supostamente pela boa causa da arquitetura. Vencidas suscetibilidades, entre aspas, e Oscar, não explicadas por nenhum dos dois, eles viajam para Nova Iorque em março de 1938. A versão definitiva do projeto é informada pelo conhecimento do pavilhão francês vizinho em construção e se aprova no mês de junho. A expografia vai ficar a cargo de Paul Lester Wiener, que é arquiteto do pavilhão, que tinha sido arquiteto do pavilhão dos Estados Unidos na exposição de Paris de 1937, e cunhado do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, convidado por Armando Vidal, o comissário da exposição, nomeado em setembro de 1938. Thomas D. Price, paisagista nascido em Porto Alegre, graduado em Harvard e funcionário do Departamento de Parques e Recreação de Nova Iorque à disposição da feira, vai desenvolver o partido conceitual de Lúcio para o Jardim, de Lúcio para o Jardim. Isso está em informação que está no próprio site, na própria biografia do Thomas D. Price. Inaugurado o interesse do Lúcio para o paisagismo era forte, mentor de Bule Marx, como se sabe, Lúcio fora professor da matéria em curso de especialização na Universidade do Distrito Federal, como descobriu o Marcos Almeida. A vegetação era essencial na sua proposta para a cidade universitária do Brasil. Isso aqui, a primeira imagem é uma perspectiva geral da feira com os dois símbolos, o trilão e a perisfera fazendo a conexão com o lema do mundo do amanhã. Aqui aparece o quarteirão onde vai se implantar o pavilhão, dois terços deles são ocupados pelo pavilhão francês, muito mais maciço e ocupando a totalidade do perímetro. nota-se que o terreno tem aproximadamente 30 por 70, tem 70 de largura por 30 na divisa para a avenida e 40 na divisa para o riacho ao fundo e tem uma borda curva que vai ser importante no projeto. Aqui é a perspectiva geral axonométrica do projeto do Lúcio para a Universidade do Brasil, onde se notam pelo menos três elementos paisagistas que são fundamentais e são da lavra do Lúcio, a praça do ginásio que está aqui e que é fechada é uma praça de três lados fechadas com um corredor de sapucaias ecoando o pórtico da praça principal, o tapete de verdura que é projetado para o viaduto ligando as duas partes do terreno e a famosa alameda com seis rinques de palmeiras além da vegetação ao longo da rua. Bom, esse é o anteprojeto vencedor para o concurso, ele é bilateralmente simétrico e articula três axialmente, três elementos que estão alinhados axialmente. Temos um pórtico triangular que avança em largo junto à avenida, nós temos paralelo à divisa, nós temos paralela à divisa, um bloco sobre pilotias, um bloco sobre pilotias que corresponde ao circuito de exposição propriamente dito, nós temos um pátio central, nós temos um vestíbulo de pé direito duplo, nós temos um pátio central e nós temos uma ponta com um terceiro elemento que é perdão, estou com dificuldade de leitura, nós temos um auditório trapezoidal que é flanqueado por corredores e rampas assimétricas, o restaurante fica abaixo do vão central da travessa em ruído auditório em contato com o pátio e o pilotista da galeria. Aqui nós temos o pátio central com a ordem colossal das colunas. O júri não explica o que seja o espírito de brasilidade, mas dele deve fazer parte, entre aspas, a bela harmonia dentro do espírito moderno, fecha apas, e, abre aspas, a comunicação fácil entre a rua e o pátio fecha apas, que se podem traduzir por uso judicioso da simetria para organizar circulações assimétricas dentro de uma volumetria porosa. De outro lado, o próprio Lúcio nos informa na memória da cidade-universidade do Brasil que, entre aspas, se a técnica contemporânea é eminentemente internacional, a arquitetura pode, no entanto, adquirir graças às particularidades de planta, à escolha de materiais e seu acabamento e ao emprego da vegetação apropriada, um caráter local inconfundível de simplicidade derramada e despretensiosa. O uso de elementos vazados na fachada principal e os painéis móveis treliçados, os painéis de uma ser que vocês no pátio recordam, rótulas, muxarabes e gelosias que lhe corizia tanto apreciar na sua vaiagem do Rion e que são parte da nossa herança muçulmana. O jardim tem espelho d'água de contornos ameboides com vitórias régeas em contraste pitoresco com a ordem colossal dos pilares. Inexiste balanço do lado do pátio. E isso recorda a oposição criada pelo glasio entre o palácio neoclássico e o lago artificial da Quinta da Boa Vista, que é parte do terreno da cidade universitária. Contraste esse que tinha sido introduzido, ao menos em termos de papel, no projeto trazido por a Granja de Montigny para o palácio do Jerônimo Bonaparte em Cálturo. Aqui está o desenho da planta dessa reformulação pitoresca dos Jardins da Quinta da Boa Vista pelo glasio. E essa oposição, ortogonalidade neoclássica versus traçado pitoresco dos canteiros do Jardim, se encontra totalmente vulgarizada no país por volta de 1990. Essa fotografia mostra a antiga Praça João Mendes na frente da Casa de Câmara e Cadeia em São Paulo. Além disso, além disso, além disso, vamos dizer, devíamos registrar dentro da ideia desse espírito do Brasilidade, a noção do uso das artes plásticas no projeto. No caso, essa imagem mostra que o Lúcio estava contando com a ideia de uma série de painéis do Portinari sobre os ciclos econômicos brasileiros e também está prevista dentro do projeto a utilização das esculturas do Celso Antônio que teriam, assim como os painéis do Portinari, a moradia definitiva no Palácio do Ministério da Educação. Já o anteprojeto do Oscar tem pé direito e vestíbulo de pé direito duplo também em frente ao largo junto à avenida, mas a galeria se desenvolve numa barra curva de dois andares colada ao chão colada ao chão e o auditório com o restaurante. Há uma ala com o restaurante e o... Não sei se dá para vocês verem aqui, mas há uma aula com o restaurante o restaurante e o auditório que ocupa que está do lado da divisa. A funcionalidade do projeto parece residir em circulações menores que as do Lúcio e a conexão mais fácil entre o salão de exposição e o restaurante. Embora não mencionada pelo júri, a modernidade do projeto é mais insistente que a do Lúcio, dada a simetria, a fragmentação desta figura em L, essa figura em L e o uso intensivo das curvas, mas eu diria que dúvidas podem ser expressas sobre a execuibilidade técnica de superfícies tão finas de cobertura, praticamente tão reduzidas a uma linha aqui. Os dois anteprojetos... Ué, por que que não... Só clica aí como? Aqui é uma visão interna mostrando o mezanino dentro do salão de exposições que está na ala curvilhinha. Bom, os dois anteprojetos compartem a ideia de largo parcialmente ocupado e pátio posterior entrevisto do vestíbulo, a composição ternária que mostra vazio entre dois sólidos para a avenida, o fechamento lateral mais ou menos acentuado, uma coluna limitando, uma colunata limitando o pátio e maior permeabilidade ao fundo. Se a rigidez de Lúcio contrasta com a fluidez do Oscar e se este se acerta melhor com o vizinho francês, quer dizer, o pátio definido pelo L é fechado pela fachada lateral do edifício francês, a oposição entre ambos não é visceral, eles são topologicamente afins e é óbvio que os dois projetos não se mostravam difíceis de compatibilizar. Aqui nós temos em cima o projeto do Lúcio, o projeto do Oscar e aqui o projeto conjunto. Aqui a linha, o desenho de ângulo da fachada do Lúcio, Oscar e o projeto definitivo. Bom, a parceria confirma sem dúvida a admiração de Lúcio pelo projeto do Oscar. Contudo, Lúcio nunca afirmou tê-lo julgado superior. Pensava que, entre aspas, o mero fato de eu ter convidado para trabalhar comigo em um novo projeto já seria suficiente prova de distinção. Fecha aspas. Lúcio diz que a orientação de Oscar se tornou determinante no novo partido com a curva comandando o projeto como um estribilho e conferindo ao projeto uma graça e elegância jônicas, estou citando literalmente, em contraposição à severidade dórica do Ministério. E que o movimento dessa curva vai lembrar o barroco brasileiro. e é a primeira vez que o barroco aparece nos textos do Lúcio em relação com o moderno. Entretanto, eu diria, eu quero argumentar, muito dos traços mais ousados do projeto vem do Lúcio. e eu enumeraria o jardim com o canteiro de Vitórias-Régeas, a Merboides, o contraste da curvilineidade do jardim com a ordem colossal desta fachada, o contraste entre a horizontalidade da fachada, da fachada para a rua e para a avenida com essa organização palaciana no interior, e a porosidade que não existe no projeto do Oscar e que se reforça nessa segunda vista. e aqui temos uma série de vistas do projeto e essa é particularmente interessante com a perisfera e o trilão ao fundo. Aqui, nesse projeto definitivo, os painéis do Portinari desaparecem, mas, em contrapartida, o Paul Ester Wiener vai desenhar um alfabeto, vamos dizer, uma tipografia específica para o projeto e aqui a ábice do auditório vai estar recoberta com os nomes de brasileiros ilustres, a compensação externa ao motivo anterior do Lúcio e é uma jogada que se encontra na biblioteca Saint-Genevier do Labrousse, na França, mas também no prédio do museu de Belas Artes, antiga escola de Belas Artes, o projeto do Arquimedes Memori, ali ao lado da Biblioteca Nacional. E aqui é o contraste enorme, vê que aquela organização em L meio que se dissolve nessa ideia de palácio de cristal com a ponta do auditório, essa fotografia da direita mostra claramente o contraste entre a curva do espelho d'água e a verticalidade da colunata. O jardim... O novo projeto, a conclusão é que o novo projeto é melhor que cada um dos dois separados. a propósito, tem uma confusão nessa história do jardim, tem uma confusão na literatura com Roberto Bule Marx, existem, particularmente na literatura americana, eles não escapam de mencionar que o paisagismo é do Roberto Bule Marx, mas, na verdade, essa confusão me parece que se instala porque Walter Bule Marx, que é irmão do Roberto e que é músico, estava estabelecido desde 1935 nos Estados Unidos e concertos regidos por ele vão fazer parte da publicação da planta. E um outro detalhe também interessante é que o projeto do Roberto para o terraço do Ministério da Educação, contratado em 1938, era todo reto, como na Casa Schwartz, que ele tinha feito para o Lúcio em parceria com o Lachavski. O projeto definitivo curvilíneo do terraço de restaurante é de 1942 e é posterior ao pavilhão, dando até para suspeitar que, ao contrário do que diz no próprio site do Thomas Price, tem dado de Lúcio na questão e, em vez de ser Burle Marx, Roberto Burle Marx, que está por trás desse jardim, do jardim do pavilhão, é o Lúcio que está por trás do jardim do Ministério. Bom, a parceria vai continuar, entende? Os talentos do Oscar e do Lúcio podem se ver como complementares. A combinação da segurança de seleção formal de um casa bem com a capacidade de geração de hipóteses do outro. Do MESP, eu já falei, essa foto aqui me parece bem feliz. Do lado direito está visto de cima os canteiros do terraço do restaurante do MESP e, do lado esquerdo, está aquela praça anônima na frente da praça anônima, a praça João Mendes, anônima em termos de desenho na frente da Casa de Câmara e Cadeia de São Paulo. Aqui, embaixo, não, embaixo não, nessa segunda linha, é interessante que, no caso do Hotel de Ouro Preto, que é um projeto do Oscar, mas com a consultoria evidente do Lúcio Costa pela documentação encontrada em arquivo, é interessante observar que os brises do projeto do pátio do pavilhão com as treliças, brises verticais, vão aparecer aqui na cozinha do restaurante do hotel. E mesmo a pampulha, que é voo solo, existem... O Marcos e eu descobrimos vislumbres de um projeto um pouco hediondo, anterior ao projeto definitivo da capela, e eu me recordo, mas não consigo identificar onde li, que haveria uma admoestação do Lúcio para o Oscar, dizendo que assim não ia dar. Por outro lado, o Lúcio vai fazer uma homenagem ao Oscar, mostrando que ele também pode fazer curvas no térreo aqui no edifício Bristol, no Parque Ginley, e, por último, na igrejinha do Oscar, do Oscar em Brasília, retoma o motivo do projeto, do anteprojeto vencedor do concurso do pavilhão do Lúcio. E essa foto aqui, mostrando Lúcio, Oscar, Lúcio e as respectivas esposas chegando a Nova Iorque, dez anos antes de que, em 1948, o Lúcio diga na sua resposta ao jornalista Geraldo Ferraz de São Paulo, que tinha procurado colocar dúvidas sobre a preeminência dele e do Oscar, no estabelecimento da arquitetura moderna brasileira, ele vai dizer, ele vai se considerar um, entre aspas, um professor de primeiras letras que não deve pretender participar da glória dos grandes homens e vai comparar já o gênio do Oscar ao Ali Jardim. Sem questionar a genialidade do Oscar, cabe, por indúvida, esse excesso de modéstia e lembrar que há um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Muito obrigado. Ok. Como é que estamos? Agora é o Elcio. Certo. Elcio? Tem que interromper o compartilhamento, com os. Ah, sim, perdão. É aqui no... No vermelhinho. No vermelhinho. Em cima. no Zoom. Ah, no Zoom. Perdão. Mas agora eu saí. Está em View Options. Está em cima. Eu não consigo. Deve estar no topo da tua tela, com o Zoom botão vermelho. Não está no topo da minha tela. Está só. Vocês estão aqui embaixo. Agora eu pus no topo. Encerra o Zoom e entra de novo na palestra. Na sala. Aí tu vai liberar. Como encerra o Zoom? Encerra completamente. Quita o programa. Deu, saiu. Deu. Deu. Eu interrompi aqui o Comas. Desculpa. Tá bom. Tá ótimo. Bom, está todo mundo... Ah, não. Não tem ninguém vendo nada, né? Só o Elcio mesmo. Por enquanto, não. Agora? Agora sim. Bom dia, pessoal. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa sessão. É sempre bom a gente parabenizar o esforço que o Enampar, que a comissão organizadora, está fazendo para esse evento. E eu agradeço também, na sequência, o convite entre os coordenadores Comas e Juliano para essa conversa. Como parte do tema, Oscar Niemeyer e Parcerias, eu vou falar logo de um período sequencial. Acho que o encadeamento foi muito feliz. E eu vou falar sobre Nações de Sérgio nas Nações Unidas, projetada e construída em Nova Iorque entre 1947 e 1952. Projeto que, só depois de quase 50 anos da criação conjunta dos arquitetos, teve o reconhecimento da relevância da contribuição de Niemeyer. E, além dessa relevância, o que a gente percebe é que a leitura dos acontecimentos mostra também a importância de outros profissionais para o resultado final. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que a gente está tratando... Desculpa. Eu tive que projeto, processo de projeto de arquitetura e projeto de equipe, onde a produção é, na maioria das vezes, resultado desse trabalho em conjunto. Mas os acontecimentos em torno da criação da ONU mostram daqueles momentos singulares, como o MESC, que a gente viu, por exemplo, onde importantes arquitetos tiveram que trabalhar juntos com o objetivo comum. E, como que simulando ou refletindo os moldes representativos da instituição que eles iam projetar, a fase de concepção ocorreu com o colegiado internacional. Foram 11 arquitetos representantes dos Estados-membros, reunidos em Nova Iorque entre fevereiro e junho de 1947, 45 sessões intercaladas nesse período, e que resultaram na produção de mais de 45 estudos com outras tantas 70 variações. Todo o processo foi organizado e coordenado pelo arquiteto norte-americano, o Wallace Harrison, Anderson, e parte da história é bastante conhecida. Com quase um mês de antecedência da primeira reunião, o Reconvusier chegou a Nova Iorque e iniciou os registros num daqueles seus cadernos de bolso que o Marcos mostrou algumas imagens aí. Com problema de visto para ingresso nos Estados Unidos, o Niemeyer vai se juntar à equipe tardiamente, e a pedido de Corbezier, o valoroso desenhista, pouco se envolve nas atividades. Passado quase um mês sem produção, e diante da situação tensa onde todos os arquitetos apresentavam propostas e da pressão de Harrison, ela elabora, enfim, um estudo. Identificado com o esquema 32, a proposta é uma composição que utiliza os principais elementos do programa, organizando quatro volumes em torno de um espaço aberto, com leitura que enfatiza a torre alta do secretariado e o destaque para o volume parabólico da Assembleia, criando assim uma praça que integrava, ao mesmo tempo, a nova sede, a cidade e o rio. Na carta que Oscar escreve a Lúcio Costa, ele ilustra a proposta em finalização e compara a sua proposta com a de Corbezier, representando a composição aberta como o grande diferencial entre elas. Nessa carta, Oscar diz que Corbezier foi ver o trabalho e a elaboração, e que o próprio Corbezier ficou surpreso e disse ter gostado. Mas os registros no caderno de desenho dão a real noção do que Corbezier pensava. A graciosa figura humana em repouso tem o número dele, 23, enquanto o tronco decapitado flutuando e as pernas voando tem o número do esquema de Nehemiah, 22. Apesar do estudo de Nehemiah ter sido escolhido por unanimidade, a proposta foi modificada logo na sequência e, a pedido de Corbezier, ele, Nehemiah, Weisman e Baudiansky apresentam a versão que combina os dois esquemas. A principal mudança nessa versão é o deslocamento da Assembleia para o centro do lote. E essa modificação praticamente divide o terreno em duas porções, ficando o conjunto principal a sul e o edifício das delegações a norte. Com isso, a praça pede força expressiva e definia um espaço público e, de certa maneira, organizava os principais volumes voltados para a cidade. Essa foi a base final aprovada pela equipe e que seria desenvolvida para a execução nas etapas seguintes. Bom, enquanto o projeto, a concepção foi um trabalho de equipe, o desenvolvimento ficou a cargo de Harrison e de seu sócio, Max Abramovitz. É Harrison quem consolida a versão final do relatório que seria apresentado aos delegados e é ele também o responsável pela principal modificação que ocorreu logo após a apresentação e que demandou praticamente o redesenho de todo o projeto. Por questões de custo, ainda que mantendo a base geral da equipe, o novo conjunto teve que ser reduzido em área. Isso a gente percebe aqui no traçado do desenho original e no traçado branco, que foi a redução realizada. A torre de secretariado passou de 45 para 39 andares e foi eliminada a segunda torre destinada às elegações. Com a retirada desse edifício, a solução concentra de vez o conjunto principal na face sul do terreno. E o vazio não cumpriria mais a função imaginada por Niemeyer. Sobre autores e projetos, durante muito tempo, a autoria da ONU foi associada aos responsáveis pelo Constituído, Wallace Harrison e Abramovitz. Mas a historiografia pontuava também que era uma pena que não tivesse sido executada a proposta de Le Corbusier. Opinião compartilhada por autores como Gideon e William Curtis. Gideon chega a dizer que a equipe escolheu por unanimidade o projeto de Corbusier. Curtis menciona que Harrison se apropriou de uma ideia original do Corbusier. Abre aspas. Dotada de poesia e poder apropriado à instituição. Fecha aspas. O esquema de Niemeyer não é mencionado por nenhum deles. Só em 1994, ao publicar e comentar as atas de todas as reuniões, num livro que é fantástico do ponto de vista de processo de projeto, desses projetos relevantes, o arquiteto George Dudley apresentou uma visão mais detalhada dos fatos e que dão a real noção da importância do trabalho da equipe, além da contribuição da proposta de Niemeyer. Desde então, a própria ONU reconhece a autoria tripla do trabalho. Mais que isso, os estudos para a aplicação do conjunto, quando se cogitou a construção da Torre Norte, que era originalmente prevista, são os desenhos de Harrison, do relatório apresentado aos delegados, e do esquema 32 de Niemeyer, as referências apresentadas para a discursão. Embora a sede construída por Harrison seja significativa, como nova identidade de parlamentos modernos, basta a gente lembrar do Congresso Nacional em Brasília, essa retomada histórica nos permite perceber com mais clareza a importância do esquema original de Niemeyer. É claro que a proposta tem méritos próprios da atuação do arquiteto e da sua capacidade de síntese como resposta de projeto. Mas essa relevância vem também da constatação de que o estudo de Niemeyer era uma solução mais representativa do que foi o trabalho da equipe. Isso porque nela é possível identificar a proteção e consolidação das contribuições de outros arquitetos. Nessa leitura, idêntica a Le Corbusier à primeira referência. O arquiteto teve participações intensas e determinantes durante todos os eventos. Lembrando que desde o concurso da Liga das Nações, em 1927, ele tinha familiaridade com o problema e com o programa. Em 1946, como representante da França para a escolha do sítio, ele registra as ideias de que, no parlamento moderno, o elemento de destaque seria a torre do secretariado, complementado pelo bloco horizontal de reuniões e assembleia. Essas ideias são tomadas como ponto de partida para os trabalhos da equipe e constituem o cerne da proposta que ele vai apresentar nas duas leções. Ele tem a torre de escritórios como marco e também o grande bloco que integra conselhos e assembleia com presença dominante no centro do terreno. A preponderância de Wallace Harrison não acontece por acaso no processo. Além de um bom trânsito político, Harrison tinha experiência de projetar e construir na cidade de Nova York. Experiência, por exemplo, baseada, entre outros, na participação da criação do Rockefeller Center, em 1929, um empreendimento que já sinalizava uma abordagem própria na configuração urbana. Em 1979, como a gente viu, ele projetou o edifício temático da Feira Mundial e estreita contato com profissionais de outros países. Alguns deles viriam a ser membros da equipe da ONU. Já em 1945, junto com Skidmore, ele elabora a proposta de Nova York para a escolha do terreno da ONU. A proposta original da cidade previa a construção da ONU na mesma região do parque. Mas no evento decisório dessa corrida para a escolha do terreno, Harrison consolida a ideia de múltiplos lotes conjugados, como resposta para criar o espaço de destaque na malha regular de Manhattan. E o que vai contribuir de modo significativo para a monumentalidade do conjunto. Essa ideia, na verdade, vem na proposta que ele elaborou para o conjunto comercial denominado Act City, de 1946. Foi uma proposta rapidamente transformada em sede da ONU para mostrar a viabilidade do lote. Essas definições iniciais vão estar presentes em todos os esquemas elaborados pelos arquitetos. Essas são algumas das propostas dos membros da equipe. As soluções eram discutidas pelos arquitetos de dia, trabalhadas em modelos simplificados e desenhadas pelos projetistas à noite, com uma produção de ilustrações belíssimas que eram feitas pelo arquiteto Hugh Ferris para os projetos de cada arquiteto. Bom, a proposta de Oscar, ela parte desse conjunto. Ela também se valia dos principais elementos sugeridos por Paul Vizier, da monumentalidade e potencial da configuração criada por Harrison. Mas, além dessas bases, ela sintetiza também outras ideias em discussão naqueles encontros. como, por exemplo, a do inglês Howard Robertson. Robertson é o primeiro da esquerda, desse grupo aqui, e é Robertson quem propõe o avanço dos edifícios além dos limites do lote, fazendo com que o Rio passe a ser parte integrante da composição. Bom, Niemeyer se utilizou dessa estratégia para, ao mesmo tempo, resolver um programa variado e complexo e liderar o terreno de uma ocupação excessiva. A partir dessa ideia, ele propõe um grande bloco horizontal destinado à sala de reuniões e plenários dos conselhos que avança além dos limites do terreno, como a gente pode ver claramente na maquete aqui. Nesse edifício, ele distribui boa parte do programa em níveis inferiores, que a gente pode ver aqui, e, com isso, libera o terreno e cria as condições para propor o vazio da praça. Essa ideia de avanço dos volumes no lote foi bem apropriada por Harrison. Na versão construída, ele avançou não só o edifício, mas criou uma plataforma que faz com que todo lote chegue às margens do Rio. Outra contribuição presente no esquema de Niemeyer vem da produção dos suecos Sven Markelius. Markelius enfatizava a preocupação da relação entre a sede que se projetava e a cidade onde ela se inseria. Demonstrava cuidado quanto aos impactos na cidade e a importância da sede como marco urbano. Como diferencial, ele criava, inclusive, uma grande esplanada que, ao mesmo tempo, ressaltava a importância da nova sede como pós-destaque e enfatizava o local como transição entre a cidade e o Rio. Aqui vemos a praça de Markelius, que dava para a cúpula, que ele sugeria como assembleia, e aqui a releitura proposta no esquema de Niemeyer. Sem dúvida, essa foi a grande perda que aconteceu entre a proposta do esquema 32, Niemeyer, e a modificação que deslocou a assembleia para o centro do lote. Desde então, a praça não é mais espaço ordenador dos principais edifícios. E, ainda que a integração entre a cidade e o Rio tenha permanecido, esse espaço de integração ficou isolado do conjunto construído. Sem configurar o acesso franco, previa inicialmente. A contribuição de Harrison no fechamento de todo esse percurso continua importante e merece ser reconhecida. Sobretudo no desafio de coordenar uma equipe tão difícil durante a concepção e depois de desenvolver um projeto que tinha uma série de inovações. Além, evidentemente, de construir um conjunto de tanta importância em curtíssimo prazo. E, sim, é claro que o resultado final impressiona. Mas a proposta de Niemeyer era melhor. Chegamos a essa conclusão por dois motivos. Primeiro, por suas qualidades próprias como resposta arquitetônica. E, segundo, e talvez o mais importante, por ser mais representativa de participações múltiplas como resultado de consolidação dos valores das contribuições dos outros profissionais que participaram no processo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Elcio. Cláudio? Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom dia a todos e todos. Inicialmente, gostaria de agradecer os professores, Carlos Eduardo Comas e Juliano Vasconcelos, pelo convite para participar dessa mesa. Agradecer a organização do Sexta Nam Parque. Cumprimentar os demais colegas que também apresentaram hoje, quem ainda vai apresentar, o Juliano, e todos os que estão ouvindo. Esse trabalho que eu vou apresentar é parte da pesquisa de doutorado, que está sendo feita no PROARC do UFRJ, orientada pela professora Ana Almora, que está aqui conosco, que é coautora dessa apresentação, e conta com o financiamento da CAPES. Bom, hoje vamos falar de uma das colaborações mais exitosas com Oscar Niemeyer, que resultou na obra do Palácio Itamaraty em Brasília, na qual se destaca a atuação do arquiteto Milton Ramos. Para os que não estão familiarizados, o Palácio Itamaraty é o edifício representativo do Ministério das Relações Exteriores, que faz parte de um complexo de três edifícios, junto com o anexo 1, com função administrativa, e o anexo 2, que inicialmente deveria abrigar o setor de documentação e comunicação do Ministério, mas que hoje também abriga funções administrativas, se confunde um pouco com o anexo 1. Os dois primeiros edifícios, o Palácio e o anexo 1, foram projetados e construídos entre 1959 e 1970, e o anexo 2, entre 1974 e inaugurado em 1986. O sucesso dessa obra, aqui passam algumas imagens, internas também do edifício. Bom, essa obra foi documentada durante o seu processo inicial, das primeiras versões, em reportagens, sobretudo do crítico Jaime Maurício, em Correio da Manhã, que também escreve para Habitat. Uma outra versão preliminar foi publicada na revista Brasília Engenharia e Arquitetura, tanto numa versão de 59, que não tenho aqui a capa, quanto na edição especial de julho e agosto de 1960. E a versão final encontra eco na historiografia como uma obra de referência de Niemeyer. A revista Arquitetura, do IAB Brasil, relata um artigo de Olavo Redig de Campos, que abre aspas, a sede do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio dos Arcos, pode ser considerada a melhor obra de Oscar Niemeyer. Claudio Gomes, na Acrópole de 1970, comemorativa do décimo ano de aniversário de Brasília, constatava que, abre aspas, o Palácio dos Arcos de Niemeyer resultou no mais requintado edifício do eixo monumental. Fecha aspas. Bruã, em sua arquitetura contemporânea no Brasil, também reafirma, dizendo que parece ser unânime a concordância quanto ao sucesso estético do Palácio dos Arcos. E o professor, Eduardo Rossetti, que não sei se está aqui presente, ele estava aqui mais cedo, considera importante reconhecer a colaboração do nome de tantos profissionais, desculpa que a carinha de você está bem em cima da citação, que eu não consigo ler. Ah, ok. Que participaram da invenção deste palácio e está se tornando a maior contribuição da pesquisa, uma vez que a autoria de Niemeyer já está sacralizada. A respeito disso, gostaria de apresentar alguns dos sujeitos que foram fundamentais na concepção desse edifício. Do lado do cliente, destacamos a atuação do embaixador Vladimir Murtinho, responsável pela transferência do Ministério do Rio de Janeiro para a Brasília, e do arquiteto Olavo Redig de Campos, que então era chefe do Serviço de Patrimônio do Itamaraty, e que trabalhou na definição do programa e na resolução interna dos edifícios. Do lado da construtora, à direita, no vídeo, podemos dizer que o sucesso estético, como diz o Palácio dos Arcos, se deve em grande parte ao arquiteto Milton Ramos, responsável pelo desenvolvimento do projeto de arquitetura e pela execução da obra. Então, hoje, vamos falar um pouco dessa relação, esse diálogo entre Oscar Niemeyer e Milton Ramos. É uma pequena biografia de Milton Ramos. Ele antes se forma na arquitetura um pouco mais velho do que se costumava cursar. Ele entra no curso depois de já ter feito um curso profissional de desenho técnico e já trabalhava como desenhista de arquitetura no escritório Arnaldo Gladoche, curiosamente, junto com Elvin de Bugra, que depois, mais tarde, na década de 90, projetaria algumas obras também para o Ministério das Filições Exteriores, Embaixado de Zé Lando de Ramos. Em 1958, ele se forma na Faculdade de Nação de Arquitetura, no Rio de Janeiro, na mesma turma do Arthur Lício Pontual, que trabalhava na Módulo, já muito ligada à área do design. A Carlos Magalhães, colaborador de Oscar Niemeyer também, e Maria Elisa Costa, que também participou desse estágio inicial do projeto de Brasília, filha do Luiz Costa. De 59 a 67, ele foi funcionário da construtora Pedermeiras, S.A., entra para a companhia logo após formado e se muda para Brasília. Inicialmente é designado para coordenar a obra do Hospital Distrital, também projeto de Niemeyer. Nesse momento não faz nenhum desenho, ele é o responsável pela obra, e estabelece já um estreitamento de laços com a equipe da Nova Cap. Entre 61 e 62, trabalha junto com Carlos Magalhães na obra da residência de Oscar Niemeyer em Brasília, no Parkway. Em 62, é designado pela Pederneiras para desenvolver o projeto arquitetônico e execução do Ministério das Relações Exteriores. Aqui abaixo, apresenta também algumas obras referenciais do arquiteto, apresenta algumas após 67, como a reforma do Cine Brasília, e o detalhamento da expansão, detalhamento do projeto e expansão do Teatro Nacional, lembrando que nesse período, o secretário de Cultura do Distrito Federal seria o Vladimir Moutinho, o projeto do Conjunto Habitacional São Miguel em Brasília, Oratório do Soldado, Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Clube das Nações em Brasília, edifícios residenciais, utilizando a técnica da pré-fabricação, e o aeroporto de Confins em Minas Gerais. A família de Milton Ramos conserva uma série de desenhos elaborados por Oscar Niemeyer, alguns datados e assinados, que lhe foram entregues para desenvolvimento. Um bilhete assinado, colado ao canudo de desenhos, diz, abre aspas, originais dos croquis iniciais do projeto do Palácio Itamaraty, elaborados por Oscar Niemeyer, que me foram entregues como diretriz ao projeto executivo, sob minha responsabilidade. Este bilhete é intrigante por alguns motivos. Primeiro, porque não é uma simples identificação de conteúdo do canudo, como a gente imaginaria um arquiteto poderia fazer para arquivar esses desenhos. Na minha interpretação, trata-se de uma mensagem na garrafa para que alguém no futuro pudesse reconhecer a importância histórica do seu trabalho, já mirando uma formação de arquivo. Agora, no entanto, essa tentativa de tirar o trabalho de Ramos da invisibilidade, que por décadas não foi devidamente reconhecido esse trabalho, é preciso também cuidado para não relegar o trabalho de Niemeyer ao de simples croquis. Existem algumas imprecisões no bilhete, primeiro porque não se trata de croquis, isso eu pretendo mostrar aqui, sim, de estudos preliminares, e também porque não são iniciais. Porque quando o Milton Ramos entra a fazer parte da equipe, final de 62 e início de 63, o projeto já vinha sendo amadurecido por quatro anos e já contava com quatro versões diferentes. Os desenhos contidos nesse canudo representam essa faixa, esse recorte temporal de janeiro a julho de 63. Os desenhos, por sua vez, não foram entregues de uma só vez. Existe ali um diálogo de projeto que dura pelo menos sete meses, no qual o Niemeyer realiza os desenhos de papel manteiga à mão livre e Ramos os retifica em régua e compasso. Foi possível verificar essa evolução do projeto a partir da comparação dos desenhos, aqui abrindo o canudo e vendo o que tem lá dentro, uma comparação dos desenhos com os desenhos oficiais e seus carimbos e datas. Os mais antigos, que são esses três superiores à imagem, estão na escala 1 para 500, que Niemeyer descreve a escala que ele adotava para os seus primeiros estudos em seu método projetual, um artigo que ele escreve sobre o método, e são provavelmente de janeiro de 63, não tem dado. Os mais recentes, que estão embaixo no vídeo, são datados de 2 de julho de 63 e estão na escala 1 para 250. Aqueles mais antigos já trazem definições importantes de localização das funções, dimensões em planta e em corte, acabamentos de superfície em concreto, o desenho dos arcos, em duas proposições, e as vigas aparentes no teto, assim como seria realizado na versão definitiva. Já os desenhos mais recentes definem o auditório enterrado, que não era assim na versão inicial, sobre o qual seria realizado o jardim interno, por Willemartes, o desenho da escada helicoidal, nas primeiras versões, era uma escada reta, ainda em posição provisória nesse desenho, um estudo de um elevador para público, uma discussão entre Miamara e Murtinho, como se chegaria à cobertura, se era por escadas ou por elevadores, inclusive já há uma indicação de um relevo na parede do auditório, que seria realizado pelo escultor Sérgio de Carmarcos, três anos mais tarde. Portanto, reforço, não são croquis, são estudos preliminares. Newton Ramos, por sua vez, desenvolve o projeto em um conjunto de mais de 400 pranchas de arquitetura. Essas são as fichas do arquivo, com referências às pranchas, onde elas se encontravam, e o conteúdo de cada prante. Ele assume esse desenvolvimento com grande responsabilidade. Em depoimento, no IAB, DF, de 1996, explica que não podia errar na execução do concreto, pois não haveria margem para qualquer correção com revestimentos ou pinturas. Deveria sair perfeito de primeira. Assim, ele corrige, por exemplo, a curva dos arcos, da extremidade, para evitar uma distorção ótica, que ele percebeu a desenha da fachada. Ou garante, nesse detalhe abaixo, que a caixa de vidro pareça flutuar sobre o lago, fazendo com que o espelho d'água passe por sob a esquadrinha por uma fresta de apenas 3 centímetros. Ou mesmo, quando confere a escada helicoidal, o status de escultura, com cálculo também de Joaquim Cardoso. E já no último ano de projeto, cria alguns detalhes que demonstram uma certa autonomia, não estavam previstos nos desenhos essenciais, que eram designados pela equipe, no carimbo, com o código DM. Detalhes do doutor Milton. Afinal, onde se encontra o limite entre estudo, encroquice e um estudo preliminar? Ou entre este e o outro projeto e o projeto executivo? Em que momento termina uma etapa e começa a outra? Como atribuir a autoria a uma ou outra solução de projeto? Quem trabalha com arquitetura bem sabe que esses limiares não são nítidos e tentar estender, entender um projeto como uma sequência de operações em cadeia, na qual cada projetista assume responsabilidades específicas, não ajuda a montar o quadro da situação. Portanto, o que estou realizando nessa pesquisa de doutorado, é montar uma cartografia do projeto. Esse slide é um diagrama baseado em um modelo teórico do filósofo Bruno Latour, que utiliza para explicar a criação de objetos técnicos e que leva em conta o processo não linear, repleto de desvios e interações entre sujeitos diferentes e que acaba formando uma composição para o resultado final. Essa cartografia permite, portanto, ir a fundo em algumas questões específicas posteriormente, como é o caso dessa apresentação de hoje, que é o começo do diálogo entre Oscar Niemeyer e Milton Ramos para o projeto do Pará de Sabanati. Bom, era isso que eu queria apresentar hoje. Agradeço a todos. Obrigado, Cláudio. Aqui algumas... Vou fechar aqui o compartilhamento. Desculpa. Ok. Vamos lá. Bom, bom dia a todos. Também agradeço a organização do evento pela oportunidade. Também agradecer quem está assistindo nesse momento a nossa apresentação e quem está vendo a versão gravada no futuro pelo YouTube também. A minha apresentação contempla os projetos que tiveram envolvimento do Lele com Oscar Niemeyer na UNB, no período que vai da inauguração da universidade até um pouco depois do golpe militar de 1964. gostaria também de aproveitar nesse momento de agradecer a organização do evento pela aceite da nossa sessão e a Universidade de Brasília pela cedência da maioria dessas imagens que vão ser apresentadas aqui. Essa pesquisa que é também faz parte do meu doutorado orientado pelo professor Carlos Eduardo Comas. A ideia do título da apresentação vem desse parágrafo de um texto do Lúcio Costa de 1975 em que ele diz que o Lele e Oscar se completam Oscar Ribeiro de Almeida de Marcio Soares arquiteto artista domínio da plástica dos espaços e dos voos estruturais sem esquecer o gesto singelo sendo o criador. João Figueiras Lima o arquiteto onde a arte e a tecnologia se encontram e se entrosam o construtor. Esse texto de 1975 já depois com todo o histórico de colaboração entre os dois. Para entender um pouquinho essa rede de relações e de como que Oscar e Lelés conheceram é importante a gente esclarecer um pouco e tentar estabelecer através de um gráfico como isso aconteceu ainda no Rio de Janeiro. Então, através de Rodrigo Melo Franco de Andrade que era muito amigo do arquiteto Aldori Toledo o Rodrigo Melo de Franco Andrade apresenta Darcy Ribeiro ao Aldori Toledo que já conheceu o Lelé ainda quando estudante. Então, esse primeiro contato de Lelé com Darcy Ribeiro acontece através do Aldori Toledo. Aldori Toledo que nunca quis ir para Brasília apesar de insistência do Darcy Ribeiro para que isso acontecesse originalmente e o projeto da UNB seria conferido ao Aldori Toledo mas ele nunca aceitou sair do Rio de Janeiro e com isso Darcy Ribeiro acaba então conhecendo o Lelé e convidando o Lelé para participar do projeto da UNB. E o Lelé já estava comprometido com Oscar que ainda estava na nova CAP e com isso Darcy Ribeiro então vai e procura Oscar Niemeyer. Então é mais ou menos essa a rede que se completa com a relação declarada por Oscar de Rodrigo Melo Franco e Lúcio Costa serem seus principais estimuladores ou mentores da sua carreira. Em 1961 então já falando aí na entrada dessa parte que se busca mostrar as estruturas pré-moldadas da UNB a gente tem a primeira menção numa reportagem da revista Manchete no final de 1961 nessa reportagem de quatro páginas se não me engano que se chama Niemeyer o arquiteto da Alvorada e que na entrevista o Oscar menciona que o projeto de habitação para Brasília que ele está elaborando vai ter uma estreita relação com especialista de pré-fabricado e esse projeto de habitação que ele menciona que seria a solução para habitação em Brasília é encomendado pelo prefeito na época chamado prefeito Sete Câmara então há um estímulo vamos dizer dos segmentos estatais para esses estudos e Niemeyer não fala em Lelé mas é muito provável que ele esteja se referindo porque Lelé já tinha uma certa experiência com pré-fabricação em madeira uma experiência bem significativa de passagem nos canteiros da Asaçu da 108 Sul principalmente em que ele elaborou uma série de galpões e refeitórios para mais de dois mil operários além de ser responsável Lelé pelos projetos do Oscar na 108 Sul e que se envolveu então na interpretação já que Oscar não estava presente nesse momento na obra ele recebendo os documentos do Rio de Janeiro se envolvendo na interpretação leitura e detalhamento de várias questões é sempre muito mencionado as questões das fundações desses edifícios em que Lelé trabalhou mas existe também em paralelo uma série de soluções inclusive esses pavilhões de madeira em que a gente pode observar na técnica da madeira essa coisa da viga duplada da preocupação com a modulação a coisa que é bem forte até o final da carreira do Lelé em 1963 só para lembrar avançando um pouquinho no tempo só para lembrar que em 1963 através de uma iniciativa do Darcy Ribeiro Lelé e Sabino Barroso participam de uma missão ao exterior começa a viagem em Paris vai para a Alemanha depois Polônia Tchecoslováquia e na Tchecoslováquia que hoje é a República Tcheca na Tchecoslováquia tem esse registro o Lelé está aqui de lado numa visita de uma fábrica de uma grande fábrica de fabricados em que a gente pode ver ali ao fundo as lajes que a gente chama hoje alveolares que Lelé chamava na época de lajes tubadas em 1962 na publicação da Módulo 27 a gente tem o primeiro projeto do Oscar nessa ideia de habitação para Brasília então é um projeto em que a gente tem na publicação absolutamente os dois croquis mostrando as questões de modulação das lajes a preocupação já com as instalações aqui à esquerda de como passariam as instalações e a modulação de 0,625 centímetros aqui de cada um dos módulos do piso da laje que ia ser construída a partir desses desenhos de croquis a gente construiu esse desenho tridimensional mostrando essa preocupação de redes que sempre foi muito grande também da infraestrutura e como isso se compatibiliza com a questão da estrutura pré-moldada lembrando que na Europa a construção pré-moldada ela é basicamente com uma ideia do sistema Camus que é o sistema francês e que tem paredes portantes espaços bastante celulares e a construção é bastante rígida no sentido da qualificação dos espaços chegando então a inauguração da UNB em 1962 aqui o discurso do reitor Darcy Ribeiro lembrando também que em 63 um ano depois da inauguração Darcy Ribeiro está presente numa visita à obra da UNB aqui particularmente da Colina Velha com a comitiva do presidente João Goulart então há aqui um entusiasmo bastante grande do Darcy Ribeiro também a respeito disso e o presidente João Goulart na comemoração de um ano da UNB visitando e conhecendo o canteiro de obras a respeito da parceria então do Neymar com o Lelé a gente tem o primeiro exemplo que pode ser dado dessa parceria é o protótipo que nasce na realidade numa ideia anterior à UNB o protótipo nesse arquivo que foi coletado no no arquivo público do Distrito Federal já fazia parte dessa ideia que foi colocada na reportagem da revista Manchete entrevista com Oscar Neymar no final de 61 que era uma habitação para operários a casa suspensa como ele chama nesse pequeno croquis e já contemplando os jardins que depois na associação isso acaba gerando aqui em 62 o croquis já pensando então para a habitação para estudantes e professores aqui está o protótipo então logo após a sua montagem o Lelé teve participação aqui na elaboração do sistema de pré-moldagem ainda sem fábrica né a fábrica seria uma intenção do Lelé de se fazer no UNB uma grande fábrica de pré-moldados mas que foi interrompida pelo golpe 64 aqui a gente tem até hoje no estacionamento do UNB o protótipo aqui em primeiro plano e com o ICC ainda em construção esse é o aspecto atual do do protótipo com a barbearia do seu Chico e o xerox ali à esquerda e as séries de adaptações foram feitas nele essa associação desses módulos ela poderia ser simplesmente colocados lado a lado e empilhados até três pavimentos segundo o próprio texto do Oscar e essa é uma simulação do arquiteto Eduardo Martorelli dessa montagem com a alternância dos jardins entre cada um dos módulos é importante lembrar também que antes de a gente prosseguir com as outras obras né e colaborações do Lelé com o Oscar dessa dessa linha do tempo em que a gente tem aqui eu procurei deixar também aqui a obra do Itamaraty que ela corre praticamente em paralelo com a obra das estruturas do ICC e pra gente ter uma ideia um pouco em conectar com o próprio trabalho que o Claudio apresentou né mas a gente tem uma primeira viagem do Oscar a Trípoli em julho de 62 é um pouquinho antes né da início né das obras dos dos serviços gerais dos golpões dos serviços gerais a gente tem uma série de trocas de reitor o Dércio Ribeiro alterna por questões políticas alterna entre a Casa Civil a reitoria assume também o reitor Anísio Teixeira enquanto isso o Lelé em setembro de 63 vai pra essa viagem ao leste europeu então é uma série de ausências né e retornos tanto de Oscar como Lelé muito mais Oscar que depois volta a ir pra Israel enquanto já está o ICC já está em construção então a gente tem aqui nessa linha do tempo um pouco do cenário de da situação né que está colocada no próprio canteiro de obras da UNB né outra citação muito curiosa é essa do Lelé em entrevista em 2012 pra Neuza Cavalcante em que ele disse que na véspera do Oscar ir embora ou seja fazendo essas viagens pra Europa ele delineou aquele projetinho o espaço do CEPLAN ele viajou e disse seja o que Deus quiser nesse ínterim Darcy pressionou o Oscar que já tinha estudado aquela questão disse vamos fazer em pré-moldado as primeiras peças do CEPLAN foram desenhadas ele viajou e o Darcy na mesma hora disse nós temos que fazer não só o CEPLAN temos que fazer o prédio para a música o Instituto de Artes né e mais um auditório e aí surgiu aquele conjunto junto a esse aqui então que a gente está vendo em destaque em primeiro plano aqui na realidade está um dos SGs que é da autoria só do Lelé mas esses outros aqui o auditório de música Instituto de Artes e a faculdade de 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 departamento de música são todos meios e irmãos gêmeos né e que usam o mesmo sistema com dois duas peças praticamente a viga protendida e o painel parede onde elas se apoiam né então aqui a gente tem a foto do do CEPLAN uma fotografia do Goderot em que a gente pode observar essa coisa do espaço mais sem apoio né de vão livre de 12 metros com os jardins que iluminam e ventilam aqui um outro ângulo mostrando o jardim principal do do CEPLAN o auditório ao fundo ali aqui a gente tem o canteiro de obras com as vigas protendidas aí no chão já prontas para serem içadas e montadas temos também essas luminárias né que indicam aí o uso e as atividades do canteiro à noite também no espaço de tempo se construíram todos aqueles edifícios né usando o mesmo sistema de pré-moldagem aqui a gente pode ver o momento da montagem desses dessas peças né em que a gente tem os painéis esses de um metro que se intercalam como o C que vão se invertendo se encaixando e servindo de fechamento e apoio para as vigas protendidas o balanço é presente aqui né com um metro e meio formando um beiral interessante observar então que no dentro da própria UNB a gente tem o projeto da residência do frio Matheus Rocha projeto do Lelé com paredes de tijolo aparente vigas de madeira dupladas assim como lá nos nos galpões da 108 né com o balanço com o espaçamento de um metro ou seja com um sistema muito praticamente idêntico só que em madeira né então a relação da madeira é bastante importante também para se entender um pouco da solução estrutural dos SGs e enfim de todo o sistema isostático que o Lelé acaba adotando também projeto de 63 o Instituto de Teologia né que hoje se não me engano ainda permanece sendo a Secretaria de Educação do Distrito Federal em que a gente tem esse corpo mais regular com as repetições dos painéis que são apoios também com esses arcos que originalmente eram para ser pré-moldados mas são moldados em loco isso é uma característica bastante forte da pré-moldagem nesse momento em que a gente tem enquanto vão se moldando algumas peças a concretagem em loco vai acontecendo ou seja o sistema é misto e isso acontece aqui com muita força no Instituto de Teologia a gente pode ver lá o fundo as formas da laje do primeiro pavimento sendo concretadas em loco enquanto o guindaste posiciona os painéis verticais que são parede e pilar ao mesmo tempo aqui uma perspectiva então do edifício com a simulação inclusive da igreja da capela que ia ser construída totalmente em concreto moldado e loco também nesse formato pitoresco que infelizmente não foi construída aqui só uma aproximação do do sistema com em cinza mais forte o que foi construído em sistema tradicional de concreto em loco e as peças pré-moldadas em branco e chegamos ao edifício mais importante do campus o mais importante dessa fase talvez um dos mais importantes em termos de pré-moldagem no Brasil e na América Latina lembrando que citado por eles próprios pela dissertação do Pessina em 64 era a UNB era o maior canteiro de pré-moldagem da América Latina e o ICC então composto pelo bloco A bloco B e bloco C que é o intermediário era previsto como ter uma cobertura no primeiro momento do bloco C o que acabou não acontecendo aqui a maquete que está exposta até hoje lá no CEPLAN e nós temos aqui a montagem da estrutura dos pórticos do ICC e aqui a gente pode observar na montagem o uso dos dois guindastos que participaram da obra tanto do Teatro Nacional quanto da plataforma rodoviária a obra é todas as obras da construtora Rabelo e participação do engenheiro Bruno Contarini também e é muito importante essa peça aqui porque depois a gente vai ver aí o desenho dela com a assinatura do próprio Lelé então tanto essa viga de 27 metros quanto do outro bloco a viga de 30 metros de vão uma coisa impossível de se fazer numa usina depois que gerando transporte por seu peso e por sua própria dimensão então tem uma importância grande a pré-moldagem de canteiro nesse caso do ICC e de toda a UNB aqui mais algumas imagens aí da montagem da estrutura dos mezaninos e da complexidade que é esse sistema todo de novo isostático mas que tem as suas fundações que estão em cinza mais escuro aqui concreto pré-moldado e que estabilizam e criam contraventamento da estrutura aqui todas as peças então com o seu respectivo encaixe ali em cima aqui a peça maior essa de 30 metros a viga que se torna que é cobertura a viga que suporta a cobertura e que vira pergolado nos jardins nos belos jardins do ICC mais um pouquinho aqui da perspectiva de um trecho reto dos trechos retos do ICC e uma fotografia ainda da obra sem os jardins mas a gente podendo ver o efeito do trecho curvo e da projeção da sombra nos pilares que pela norma hoje em dia pela sua proporção entre largura e espessura são consideradas pela norma pilares parede então a parede aí não deixa de ser apoio também e aqui está o desenho então dessa peça que eu julgo ser a mais significativa que traz realmente a imagem do ICC como edifício e da sua cobertura e que forma a sua cobertura é um desenho que mostra aqui então o formato de cunha da viga principal os caimentos da laje já previstos na pré-moldagem para dar o caimento para as calhas a fixação das calhas e o desejado por muitos na UNB o forro de gesso que nunca aconteceu e no selo a assinatura do Lelé três dias depois do golpe de 64 aqui é uma vista de uma imagem que eu acho muito bonita com a sequência dos pilares parede com essa viga calha superior que cria essa linha muito leve apesar desse brutalismo vamos dizer assim da construção do ICC como um todo essa linha da viga calha lá em cima que regulariza e dá esse fechamento o coroamento dessas colunas colunas que o Niemeyer historicamente sempre tratou como sendo mais estética do que estática mas que coloca na sequência de croquinhos como influência da história mas que a gente viu inclusive na tese do próprio Elcio que com a parceria com Joaquim Cardoso tem componente estático Lelé deixa isso bem mais claro e esses sistemas exostáticos que ele sempre menciona em que a viga é apoiada simplesmente apoiada no pilar ele coloca nesses diagramas de momento fletor num slide que para mim particularmente é muito importante para se explicar toda a obra dele em concreto para moldado pesado que vai a essa fase toda de Brasília incluindo um extra que é fora da UNB mas que é interessante ser mencionado porque Lelé participou do cálculo e do desenho de algumas peças do Quartel General do Exército e a gente tem aí uma fotografia a partir da concha acústica a bandeirinha que a gente viu desde a primeira apresentação está presente aqui na montagem do Quartel General do Exército a gente tem essa obra praticamente toda principalmente do bloco principal praticamente toda pré-moldada só tem uma costura entre as lajes dos pavimentos ou seja tem uma concretagem de segunda fase entre essas lajes mas são quatro ou cinco peças que definem todo o sistema estrutural chegando à síntese máxima vamos dizer assim da pré-moldagem como uma evolução de tudo que foi feito na UNB e o sistema todo seria amarrado simplesmente pelo encaixe nas fundações do painel parede e dessa concretagem de segunda fase que depois é muito utilizada no hospital de Taguatinga e assim por diante para quem quiser conhecer também a pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o link está aí e esse site eu estou alimentando aos pouquinhos com os dados da pesquisa muito obrigado é isso está sem som comas vamos para o debate perguntas sim exato nenhuma inscrição vale perguntas dos próprios integrantes da entre eles homas Sérgio Marques de Porto Alegre posso perguntar pode pode perguntar bom dia a todos antes de mais nada bom dia parabéns pela excelente mesa as apresentações de alto nível muito consistentes assim e informativas para quem tem interesse específico na área da pré-fabricação eu sem querer ficar defendendo o Ninho né mas como integrante do Sul sempre tentando recompor alguns alinhamentos históricos e nas discussões que já tive com o Juliano e na orientação com o Comas sempre gosto de lembrar da experiência da Refap da Refinaria Alberto Pasqualini aqui no Sul que coincide em termos de datas com o que foi feito na UNB a montagem lá do CEPLAN que é de 62 é exatamente o ano em que foi feita a primeira experiência de pré-moldagem aqui no Sul também é de 62 que são os almoxarifados e os depósitos da Refap eu queria a minha pergunta até talvez seja mais específica ao Juliano que está com esse assunto quente como é que ele está encarando hoje depois de uma pesquisa tão profunda em termos de datas e de historiografia que é uma pesquisa que eu próprio não fiz em termos de cotejamento dessas iniciativas desse pioneirismo em termos de pré-moldagem que depois evoluiu para pré-fabricação porque quando eu tratei desse assunto superficialmente o marco histórico era o NB e CRUSP do Kinesi de Melo na universidade eu ali no meu trabalho tentei estabelecer essa contemporaneidade da Refap que ainda não havia aparecido pelo menos nos textos que eu no cenário que eu vislumbrei na época então queria saber do Juliano em relação a essa questão cronológica como é que ele enxerga esse cenário atualmente perfeito primeiro eu na apresentação anterior que a gente teve uma sessão sobre conqueto armado te saltei questões da Refap inclusive entrevista com seu pai que a gente fez ainda em 2017 que ele destaca que a Petrobras foi um grande incentivador da pré-moldagem no Brasil justamente com a Refap em todas as apresentações é que hoje em 15 minutos eu tinha que me deter à questão Leleu Oscar mas em todas as apresentações que faço mostro Refap e Pruspe na tese do Pessina tese de 64 ele cita os dois como sendo paralelos ou seja na época a consciência do paralelismo das obras era ele me disse que não se falavam mas sabiam por publicações enfim comentários dentro da própria Petrobras então isso está registrado na tese dele que é praticamente a minha tese só que na época da construção em que ele fez acompanhou as obras então é o importante também nessa coisa dos das realizações dessa época em pré-moldagem e eu estou em toda apresentação também insistindo com isso em que toda a bibliografia todo o material que consultei praticamente todas as publicações da época a respeito de pré-moldagem de estrutura do exterior e do Brasil nas publicações exteriores as realizações brasileiras são praticamente invisibilizadas e é obrigação nossa como pesquisador trazer isso e dar a relevância devida também em 15 minutos não consegui mostrar as diferenças dos sistemas europeus e dos sistemas do sistema francês que foi utilizado na União Soviética no Chile em Cuba dos sistemas de painéis que eu mostrei em uma imagem ali e que não foi abraçado pelos brasileiros absolutamente a nossa pré-moldagem é a brasileira porque usa as peças como elementos muito mais estruturais do que de vedação então a estrutura está presente nesse período aqui no Brasil de uma maneira muito distinta em relação ao exterior e também destaco sempre Sérgio a questão da nossa expertise em proteção é dizer os engenheiros a ponte do Galhão no Rio de Janeiro a gente tem inclusive a Ana Mora que está aqui presente hoje aqui orientou um trabalho muito curioso do de um hospital em Curicica no Rio de Janeiro do Bernardes que justamente é uma das primeiras obras na década de 40 em pré-moldagem então os cariocas estão muito ligados nisso e essa questão do Gero Bruno Contarini de ser o principal especialista em proteção nos leva a essas peças de 30 metros 27 metros a painéis grandes de 15 metros que suportam lajes e que enfim é muito importante é chave nessa questão e também tema da nossa mesa de colaboração Bruno Contarini com a sua experiência em 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 proteção não não nós temos duas dois inscritos ok então se respondeu o Sérgio ela estava concluindo já a Luciana da Boia sou eu Thomas é ah obrigado olha e desculpe quem vai primeiro agora vocês decidam fica à vontade fica à vontade tá obrigado Luciana então tá vou lá é desculpa passar na frente Luciana não mas é que eu tinha levantado a mão primeiro é na hora que eu tô ansioso pra perguntar pro Juliano bom primeiro fazer um comentário para Denise Denise perguntou daquele projeto do Instituto de Poericultura né com aqueles três autores é o Niemeyer fez é um projeto para o Instituto Nacional de Poericultura para a Praia Vermelha antes do projeto do Jorge Moreira lá para a cidade universitária então não tem a ver com a obra do Berço tá foi um projeto anterior que ele fez com esses outros dois autores para um projeto que foi depois não foi aproveitado mas que depois foi feito para a cidade universitária pelo Jorge Moreira ok eu botei ali no site depois eu posso passar as referências eu tenho uma publicação de uma revista na época que mostra esse projeto para o Instituto de Poericultura antes lá do da Ilha do Fundão ok Renato Renato me permite essa revista que tu tens ela acompanha fotografias de maquete ou é a PDF eu não sei dizer se é a qual é a revista mas eu acho que tem o desenho lá sim não fotos fotos de maquete ah eu esqueci porque eu já encontrei fotos de maquete em jornais mas não encontro fotos com melhor qualidade encontrei do Poericultura aquilo que está na PDF de 37 pode ser que seja essa Renato só te respondendo quer dizer na realidade desculpa Renato eu não fiz nenhuma relação dos projetos na verdade eles aparecem como colaboradores lá no guia só essa questão que me suscetou qual seria essa relação eu sei não entendi só para dizer que não tem a ver com a obra do B só isso olha e agora para o Juliano Juliano eu fiquei bem interessado nessa revista Manchete que você apresentou de 61 que fala desse programa habitacional do prefeito Sete Câmara no Rio de Janeiro o prefeito era do Rio deixa eu te perguntar já tem a parceria com o Lelé porque em 1960 em dezembro de 1960 é inaugurada a igreja São Daniel Profeta em Manguinhos com o pré-sistema de pré-moldados muito semelhante ao que você cujo perfil é muito semelhante que você mostrou agora da UNB e eu queria mais detalhes sobre isso quer dizer se você poderia me dar referência da revista Manchete e também dizer da importância essa igreja São Daniel o Profeta era um pouco minimizada dentro da obra do Niemeyer mas já mostra o uso do sistema pré-moldado na obra do Niemeyer que eu acho bem interessante depois a gente pode trocar conversa sobre isso eu posso passar também a capa essa do Verão está na moda da Manchete a Manchete gostava muito do Oscar são muitas referências do Oscar na história da revista Manchete mas ele não menciona o Lelé em nenhum momento da entrevista e a propósito de pré-moldagem em projetos do Oscar tem na década de 50 ainda a fábrica da Ericsson em São Paulo em que a estrutura não é pré-moldada mas tem sistema misto as lajes de cobertura são pré-moldadas uma coisa que foi utilizada praticamente da mesma forma na igreja episcopal do Glauco Campello que é tido como sendo toda pré-moldada e não é assunto para outra apresentação mas não a referência do Oscar ao Lelé começa só já com a questão do CEPLAN e já com a UNB e lamento que ele não tenha citado o próprio nome do Lelé que o Lelé tem 29 anos ele tem 55 ele não claramente ele não quis mencionar o nome na reportagem isso não foi oportuno mas acho muito difícil que esse especialista em pré-fabricação que ele chama não seja o Lelé seria quem talvez o Bruno Contarini mas não é arquiteto apesar do Bruno Contarini me dizer que desenhava desenhou as escadas do ICC foi o Bruno Contarini que fez várias coisas eles que nessa época todos participavam ele não fazia apenas o cálculo de proteção ele estava envolvido no desenho das formas só para continuar aí no nosso tema da nossa mesa em termos de colaboração então é mais ou menos por aí Obrigado Luciana Bem é um prazer estar aqui reunidos mesmo que virtualmente com tantas pessoas que eu queria dar aqui tomar um café e conversar mais quero parabenizar pelas questões de historiografia documentação acerta que estão fantásticas em todos os trabalhos mas a minha pergunta eu vou puxar um pouco para a questão que eu estou trabalhando agora que me interessa muito e que eu vi que começou a aparecer de uma forma mais evidente em muitos trabalhos aqui principalmente no trabalho do Elcio e do Juliano que são temas inclusive o livro do ICC já está no forno já está saindo já deixa que eles são autores também no livro Sanches também que é a questão da paisagem porque em um certo momento da historiografia a obra do Niemeyer de uma certa forma é colocada como uma espécie de excepcionalidade singularidade no contexto e parece que tem pouco diálogo com o entorno mas como a gente quando a leitura fica mais aprofundada e a gente vê isso muito claramente na leitura do pavilhão feita hoje pelo Comas em um texto belíssimo de que o entorno a paisagem a topografia os elementos eles são sim primordiais dentro da composição aí eu queria colocar se isso aparece de alguma forma na documentação vou dar um exemplo por exemplo no caso do Itamaraty que também foi um caso explorado aqui o subsolo é um falso subsolo porque na verdade o terreno natural ele está vindo muito mais abaixo na verdade o subsolo do Itamaraty é um aproveitamento e tem uma composição com os anexos e uma articulação de colocação de programa junto com essas questões estruturais que são muito bem colocadas que vão criando de fato a composição para que realmente o palácio ele tenha uma proeminência a mesma coisa acontece com o ICC na sua implantação como ele acompanha a curva de nível e pela construção criou-se uma espécie de subsolo que não estava necessariamente previsto nas primeiras versões mas tem essa questão da topografia e esse encaixe que a gente vê ao longo do tempo e as fotos do Juliano mostram isso muito bem como que uma estrutura uma mega estrutura que ela é muito tem um certo estranhamento principalmente nas primeiras décadas vai criando uma espécie de naturalização da paisagem tanto interna ou externa com os percursos ajardinados que a gente vivencia no ICC eu queria eu queria saber de vocês e aí é uma pergunta aberta a todos se isso é evidenciado nos escritos na documentação ou nem tanto acho que eu já falei demais mas em relação ao ICC a escavação é de última hora e é o próprio Darcy Ribeiro uma história conhecida que diz que não era para aterrar e colocar a terra toda de novo que nós precisamos entre aspas na citação dele precisamos desse espaço que não há terra em isso precisamos desse espaço e isso que originalmente não estava no projeto os croquis do Oscar inicialmente do ICC são de um terreno plano e isso acaba sendo adaptação porque no final de contas não se pôde fazer estaca teve que se fazer um radier e teve que se abrir tudo mesmo então há aí uma questão fundamentalmente estrutural em que se teve que se escavar para fazer o radier porque não haveria como fazer cada pilar do ICC ia ter que ter no mínimo as duas estacas Juliana é super interessante o que você está dizendo porque na verdade para a pré-fabricação o terreno não é plano da L2 até o lago cai em 60 metros de altura daí a necessidade de acompanhar então essa sensação do plano em Brasília é um plano fabricado e projetado pois é apesar de a gente ter do lado do lado leste do lado leste estou enganado a escadinha que seria para a Praça Maior para a Praça Maior mas então vou parar de falar aqui porque a escavação é também por estrutura né alguém mais dos participantes quer responder a Luciana sim não acho que essa observação feita pela Luciana ela é bastante ela é bastante pertinente e é muito difícil a gente encontrar citações ou explicações que dê uma resposta positiva a tua pergunta no sentido de que essa situação de projeto contextualizado ou projeto inserido digamos contextualizado no meio urbano ou inserido na paisagem seja um dado colocado na análise na descrição na apreciação do projeto aquele mito de que arquitetura moderna pousa nos lugares eu mostrei lá no oi eu protesto menos a partir do final dos 80 eu ia seguir eu ia seguir fui interrompido esse senhor que acabou de falar é um dos responsáveis por essa por esse tipo de por esse tipo de revisão e e quando a gente se coloca lá no tempo em que essas coisas foram projetadas e além dos desenhos a gente começa a consultar qual é as cartas com as quais eles trabalharam qual era o levantamento que foi utilizado no projeto da cidade universitária qual era o levantamento que eles trabalharam no momento da execução do projeto do ministério qual é o material que foi recebido ou entregue para os concorrentes do concurso do pavilhão ou qual era a situação da área da praia vermelha onde foi projetado o instituto de puricultura quando tu começa a cruzar o que está publicado que normalmente é o desenho isolado do projeto quando existe implantação por vezes não existe implantação e muitas vezes isso que eu também apresentei é muito difícil a gente ter esses projetos publicados na íntegra eles saem numa revista com uma foto e uma planta não sai com corte ou sai com croquis ou seja eles não estão completos então agora que os acervos estão começando a ficar disponíveis agora que tu não precisa te deslocar para Paris para ter acesso a um original com qualidade tu consegue te comunicar por outros meios os acervos e os sites estão ficando digitalizados de tudo que eu precisava consultar eu só não conseguia acesso por exemplo ao NPD a gente consegue reconstituir isso eu acho que é importante que a gente mostre esses projetos contextualizados quando os reproduza para efeitos de trabalhos etc e como que a gente estivesse dando um passo atrás na cabeça de quem projetou que quando ele projetou ele está olhando aquele contexto impossível que não esteja no mínimo para colocar o papel manteiga em cima e começar a traçar começar a desenhar ou seja essas relações elas são elas existem mas elas precisam do material completo e por vezes da reconstituição dos passos do projeto para que possam ser lidas para que possam ser entendidas mas realmente hoje o que tem publicado não mostra isso pelo contrário temos ainda uma pergunta do Carlos Fefferman Carlos Olá pessoal é fantástica a sessão parabéns com as participantes é muito bacana ver o rigor do trabalho de todos de cada um e e assim um trabalho investigativo quase que de detetive como vimos com Marcos a gente tentar recompor a situação aquele achado do sujeito do outro lado da mesa em diálogo fazendo o desenho ao contrário digamos assim uma pérola dessa tentativa da reconstituição autoral que me parece ser na linha que guia aqui fazer duas rápidas observações mas eu acho que a confusão do Burle Marx é porque no catálogo da exposição aparece o nome do maestro Burle Marx eu sei porque no primeiro momento eu também caí nessa armadilha quando eu primeiro me deparei com o catálogo e a outra talvez teria sido interessante Marcos é incluir ali o plano do Le Corbusier para a cidade universitária e fazer um comparativo ali que é uma que tem uma construção talvez menos linear mais ligada ao primeiro momento no desenvolvimento dos projetos do Le Corbusier e uma observação que eu peguei o Google num dado momento e fiz a projeção desse plano do Le Corbusier ali na Quinta da Boa Vista e é incrível a precisão milimétrica com que aquilo cai no lugar então existia era um plano sendo desenvolvido com um levantamento local então muito interessante mas eu tenho uma pergunta para o para o Elcio a impressão que eu tinha que existia uma participação é uma provocação uma participação autoral talvez um pouco mais forte do Niemeyer e a impressão que eu saí é que é o contrário é que existia um vocabulário ou uma disposição dos elementos que estavam ali sendo trabalhados por muitas pessoas fiquei surpreso que os mesmos elementos são reconfigurados não apenas pelo Niemeyer mas por muitos outros e que talvez um mapeamento mais extenso de cada eu acho que você faz isso já das nuances de cada um em tentar descobrir questões mais específicas é o que acaba modificando o que me parece ser uma base essencialmente posta pelo decorbusier concorda comigo e tem uma curiosidade que é aparentemente aquelas maquetas de barro estavam sendo feitas também assim como as perspectivas por alguma equipe auxiliar americana é isso? porque todo mundo tem né? Carlos o que é impressionante nesse nesse trabalho da ONU primeiro é isso é um trabalho de equipe acho que o trabalho como eu disse o trabalho do Niemeyer tem características intrínsecas a própria qualidade arquitetônica que ele alcança mas é um resultado desse diálogo intenso que estava havendo nessas 45 sessões entre esses 11 arquitetos é evidente que de todos eles você tinha figuras que eram muito mais expressivas e que eram mais determinantes o próprio Corbusier era um deles mas a produção por exemplo do Marquinhos é impressionante a quantidade de coisas que ele produziu nesse período e sim eu acredito que o trabalho é escolhido por unanimidade do Oscar é justamente por uma visão de todo esse esse grupo de que aquela proposta ela congregava todos esses atributos e discussões que estavam na mesa além de ser uma proposta muito boa também como intenção e como marco para o que estava sendo colocado o processo foi muito intenso como eu disse eles se reuniam durante o dia e eles tinham o que eles chamavam de back room os garotos da sala do lado da sala de trás e eram eles ficavam todos no Rockefeller tinha uma sala de reuniões uma sala de desenhos e produção de maquete e que para cada discussão que havia no dia à noite esse pessoal de produção fazia os desenhos técnicos elaboravam as maquetes em massa para cada projeto o Yung Ferris fazia os desenhos das perspectivas e isso voltava para a discussão na manhã seguinte de todos eles esse processo foi muito frenético de uma produção de documentos que é impressionante impressionante Elcio eu gostaria alguma coisa ainda eu também eu queria mencionar a respeito de que o Lúcio tem uma frase bem interessante em relação ao seu projeto em contraposição ao do Le Corbusier para a cidade universitária do Rio e que se aplica também ao projeto do Ministério da Educação mesmo os elementos partidos opostos na verdade vamos dizer a definição dos elementos de composição é consensual no caso da ONU e está plenamente de acordo com uma tradição que em última instância é acadêmica a da correspondência entre os grandes setores do programa e os grandes setores do projeto então o que interessa não é tanto o elemento em si mas o modo como esse elemento se dispõe e no caso o projeto do Oscar para a ONU a meu juízo cresce exatamente porque é o único que consegue criar efetivamente um espaço público que se realizado estaria lá até hoje ao invés do fracionamento que acabou resultando da insistência do Le Corbusier e manter e manter a batuta exatamente Elcio tu já finalizaste? sim a resposta não enquanto tu enquanto tu respondi agora vem um daqueles daqueles insights que a gente junta junta informações ou junta coisas que estão que a gente passou atrás e estão meio arquivadas e começa a estabelecer uma relação era uma coisa que eu já tinha conhecimento também através da tua tese o Oscar passa um período em que ele supostamente não apresenta nada correto? o que não quer dizer que ele não esteja fazendo nada e que não quer dizer que ele esteja acompanhando o que todos estão fazendo ou seja o processo de projeto ele tem uma etapa de pensamento mental ela entra na ação ele se desenvolve para demonstração e entra num outro plano de discussão olhando essa documentação lá do projeto do ministério e acho que foi o Carlos que comentou que poderia ser incluído a cidade universitária o foco foi realmente o projeto do o projeto do ministério o Oscar está inscrito no concurso do ministério e o Oscar entrega o projeto no concurso do ministério e o Oscar passa a integrar a equipe dos arquitetos e o Oscar acompanha o desenvolvimento da primeira versão ou seja ele está em processo de projeto do ministério desde o concurso é uma coisa um tanto quanto similar é uma maturação de solução ele vai tomando cada vez mais contato com o sítio troca-se o sítio ele vai tomando contato com uma abordagem diferente como Comas disse sobre os mesmos elementos quando o Le Corbusier entra no processo ele trabalha com os mesmos elementos que a equipe brasileira trabalhou em termos de escala em termos de programa em termos de volume e ele vai ele vai tomar o seu partido ele vai tomar partido do problema e aí ele apresenta aquela aquela solução que eu tendo a dizer e gosto de dizer que é de autoria dele e aí a gente também nessa discussão de relações e de autoria a gente pode começar a estabelecer e acho que vale para o caso do Milton Ramos também a autoria bom mas a autoria também pode ser dividida nas etapas do processo elaboração desenvolvimento concepção detalhamento de onde vem o insight e oi de onde vem o insight de onde sai não é exatamente 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 isso é o processo está dentro do processo né está dentro do processo e a gente tem e a gente tende a resumir por vezes as análises ao objeto finalizado ah o autor do projeto ou o projeto tal é do fulano ele é só do fulano ele é só do ciclano e as colaborações e as questões de como se forma uma equipe ou como tu mesmo colocou qual era o ambiente de trabalho qual era o ambiente de trabalho né o Le Corbusier passa aqui aquele período ele trabalhava num turno num projeto sobre coisa que eu não mostrei ali mas eu quero avançar nisso pela documentação num turno ele trabalhava na cidade universitária no outro turno ele trabalhava no ministério e essas pessoas estavam divididas em equipes em equipes separadas no primeiro momento o José Reis e o Oscar estão com ele na cidade universitária depois se deslocam e ou seja essas trocas essa maneira de trabalhar ela também acaba ela também acaba influindo o processo o resultado muda se o processo for for diferente ok Juliano nós temos 4 minutos se a professora Ana Mora quer falar se couber nesses 4 minutos que vai cair a 11h30 cai a transmissão sumariamente não pode retomar? não é encerrada é encerrada a nossa sessão é encerrada pessoal é só deixando um comentário vocês podem continuar depois das 11h30 eu passo o host para o coordenador da sessão e vocês podem continuar ah que bom então só encerrar a gravação é isso? não a gravação acho que no youtube continua também a gravação local a minha vai ser encerrada mas a gravação no youtube continua ok obrigado obrigado continuaremos tá sem áudio Ana desculpa são 2 pontos um é com relação a Luciana eu tenho estudado algumas obras no centro do rio sobretudo a área preservada patrimonializada e realmente estudando o projeto a gente percebe que essa construção de uma tábua rasa do projeto moderno que não pensa a cidade isso isso não ocorre né então esse é o primeiro ponto tá o segundo é sobre o trabalho que dessa mesa que eu acho que é fundamental é essa ideia do trabalho em equipe né de processo de projeto então eu acho que isso é fundamental né eu tenho aprendido muito no diálogo com o Cláudio no trabalho dele e também em outros um projeto não se faz sozinho né eu acho que a gente também tem a discussão da FNA né que já a FNA ela vai surgir quando há uma uma formação que já contempla uma série de aspectos que vão ser levados em consideração por esses arquitetos que vão colaborar com o projeto do Oscar né em Brasília eu acho que a gente inclusive discutiu bastante isso na disciplina que vai se transformar em livro que o Juliano e o Elcio participaram o que se perdeu inclusive né desse processo de formação então eu acho que a contribuição hoje aqui foi valiosa eu acho que a tendência é que esses trabalhos lancem luz nessa historiografia o professor Comas tem buscado isso constantemente né deconstruir reconstruir essa historiografia com outros sujeitos né e os processos também que foram inviabilizados então era só isso que eu queria colocar eu queria fazer uma pequena observação comentário expandindo o que já tá aí no ar que me parece que também é importante não cair na supervalorização do partido quer dizer quando a gente tá falando de que no caso da obra coletiva da equipe evidentemente há elementos específicos da equipe que se detém mais contribuem mais num aspecto do que o outro eu queria vamos dizer alertar pro fato de que o problema do detalhamento e o problema da construção são de uma maneira geral subvalorizados na historiografia da arquitetura moderna em geral e eu queria entrar com a questão do brisolel né o Le Corbizinho inventou bris não inventou nenhum dispositivo de proteção solar em 32 e 33 ele cunhou a expressão brisolel e apresentou o croquis a respeito de dois projetos um fixo na Argélia e outro móvel para Barcelona o primeiro brise complexo detalhado até o fim é o do Ministério da Educação e há uma tendência na historiografia a considerar de que o Le Corbizinho é o autor exclusivo do dispositivo eu acho que isso é um outro aspecto vamos dizer assim chamar atenção na historiografia para os problemas que a construção especificamente coloca em relação ao desenvolvimento e ao acabamento do projeto em termos de artefato construído que parece que é algo que a gente vê nos trabalhos dessa mesa e que é um empenho que merece ser aplaudido e intensificado na historiografia brasileira como eu gostaria de falar uma coisa a respeito dos brises que você comentou agora o detalhamento deles eu encontrei lá no arquivo do Baumgart no NPD os desenhos de todo o detalhamento do brise se alguém do brise da obra de Beirson ou do Ministério? do Ministério Ah, maravilha! Eu fiquei emocionada o dia que vir Denise, nós precisamos visitar em tempos de pandemia como é que se acessa isso? Olha, eu tenho eu tirei algumas fotos assim mas foto com o celular ali que eu posso te ceder inicialmente mas os arquivos mesmo do NPD no momento não estão acessíveis eles estão fechados e é isso A gente precisaria inclusive pensar nisso também quer dizer fazer um movimento está tão difícil tudo de ter esses arquivos digitalizados que é muito difícil para nós enquanto inscrição uma pena Obrigada Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos que vem estudando a parte da representação do Niemar o que você achou daquele primeiro estudo que eu encontrei porque eu fiquei muito impactada de ter encontrado esse estudo que me parece que ele é inédito Sim, sim realmente até e tudo datasse ele entre 35 e 36 Sim, porque a obra já está concluída em 36 então eu calculo que o terreno foi doado em 35 deve ter sido aí nesse meio Não, e ele tem uma expressão ou pelo menos visualmente em termos de daquilo que a gente consegue ver no desenho e ele parece um passo adiante em relação por exemplo ao projeto do clube esportivo que seria o projeto de conclusão de curso dele ele também estaria um passo adiante em relação à casa de 35 aquela casa que é publicada na PDF em 35 mas ele está um passo atrás do que seria a casa Xavier a residência a ser construída na UR que ela é chamada de casa Xavier depois ou seja o nome pode ser questionado ela é publicada em 30 e logo depois da saída do Le Corbusier ela é da partida da volta do Le Corbusier ela é publicada e estaria também um passo atrás em termos de desenvolvimento de linguagem ou aplicação de elementos ou composição como a gente queira chamar do clube esportivo que está inserido dentro do projeto da cidade universitária do Lúcio em 37 então me chamou bastante atenção que é uma coisa que está ali está no meio do caminho então a 35 me parece ser bem bem provável que seja exatamente no ano de 35 quando na pesquisa eu me dei o trabalho de começar a datar as coisas não só no ano e no mês mas na medida do possível no dia do mês e estou montando uma planilha com essas com essas coisas e quando elas estão publicadas ou por documentos de arquivo e de acervo no selo no selo por exemplo tem uma data por vezes com além do mês também com o próprio dia e essa questão de ordenamento e sequência ela é absolutamente importante ela é absolutamente importante por exemplo na obra do berço hoje você demonstrasse que a gente tem quatro versões do projeto tem quatro versões do projeto e a última eu tenho dúvidas e elas são e elas são feitas em momentos diferentes quanto a dúvida eu não teria dúvida de que o Oscar está envolvido até o final desse processo até a entrega dessa obra tem aquela intervenção em que ele troca os brises então acho que ele está realmente ele está envolvido até o final o que pode acontecer é o que tu disse é uma obra a qual ele não dedicou tanto tempo porque ele já estava por exemplo com as coisas de Belo Horizonte em vista em 40 razões para propor o cogumelo é uma obra mais utilitária é uma obra de outro tipo talvez até com limitação de orçamento muito maior do que eles tiveram no 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 ministério juliano tem mais elementos para responder sobre isso pessoal eu vou só aproveitar eu tenho o René agora daqui em alguns minutos e vou agradecer ao Comas mais uma vez ao Juliano e pedir licença em me desculpar mais uma vez por mim obrigado a você o senhor está boa obrigado gente eu acho que pelo adiantado da hora eu acho que foi excelente obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos Legenda Adriana Zanotto